Música Declaro abertos os trabalhos da audiência pública para debater sobre a segurança, sobre o aumento da violência em bras de pina e adjacências. Agradeço a todas as autoridades aqui presentes, todos os cidadãos dessa região. Convido para compor a mesa a nobre deputada Índia Armelau, o deputado Felipe Soares, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Carlinhos BNH, o deputado Rodrigo Amorim e o deputado Marcelo Dino. Faço a palavra, então, nesse momento, ao advogado doutor André Rios, para que faça uso da palavra no início desta audiência pública. O senhor dispõe, doutor André, de cinco minutos. Bom dia a todos. Agradeço imensamente a disposição desta Comissão de Segurança Pública, a todos os novos parlamentares componente da mesa, a todos os policiais parlamentares, a todos aqueles que se doam pela segurança pública, em trazer mais uma vez a esta casa um assunto tão importante à baila. A Zona Norte tem sofrido muito com o avanço da violência, mas não é o avanço convencional da violência. É algo que estamos vivendo, que nunca foi passado em gestões anteriores, que é o avanço da comunidade para dentro do asfalto. Antes, a violência se concentrava dentro das áreas conflagradas, ditas áreas vermelhas, zonas vermelhas. Hoje em dia, é muito comum em ruas residenciais que não tinham nada, ter barricadas. Isso traz um impacto econômico imenso para a economia micro do bairro e a economia macro do próprio Estado, que sofre cada vez mais com o avanço dessa violência. E, quando falamos de economia, falamos daquela família que tira o filho de um colégio particular, se muda do bairro, com isso leva o dinheiro do mercado, o dinheiro do shopping, tira o filho do colégio, a tia do transporte escolar já não tem mais aluno para levar, os imóveis estão cada vez mais desvalorizados e os bairros vão morrendo dessa forma. Já passou da hora, desta casa, até o governo do Estado, ter um olhar mais apurado para a segurança pública da região. Isso na Zona Norte como um todo, que é um efeito em cadeia. Vemos da Baixada, passamos pela Zona Norte, estamos chegando em Jacarepaguá. Daqui a cinco, dez anos, Jacarepaguá está pior que a Zona Norte, porque as áreas de ocupação que são verdes, são maciços ali da Serra de Jacarepaguá, estão passíveis de ocupação. Então, o Rio de Janeiro hoje é uma grande favela inserida no meio urbano. Nós podemos contar as áreas, os bolsões de segurança que estão livres. Deveria ter mais gente aqui nessa audiência pública, mas eu estava comentando com o deputado Márcio Galberto, os moradores e comerciantes estão com medo do avanço e não se expõem com medo de uma represária que está muito complicada nessa região. Nós acompanhamos os grupos de policiais da região, é 10, 15, 20, 30 assaltos à mão armada num bairro, numa metragem quadrada de 3 quilômetros quadrados. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não é só colocando na conta da atual gestão, não, mas alguma coisa que vem se arrastando ao longo do tempo. Sérgio Cabral, o condenado, o réu confesso, espalhou a vagabundagem para a zona oeste, para a Baixada, para a zona oeste, para a região dos lagos, para a região serrana. E essa atual gestão, infelizmente, a capital está passando o pior momento que poderia passar. É só ver os números. E, ao mesmo tempo que estamos aqui debatendo segurança pública, tem vários policiais deixando a sua residência a convite da vagabundagem, que dá o tempo ainda do polícia se mudar. Falaram, ou você aceita a gente na sua porta, bancando de fuzil, e fica quieto, ou tem que se mudar. Tem inúmeros colegas, neste exato momento, perdendo a sua residência na Vila da Penha, Blardipina, Cordovil, Vistarei, diversos locais que não tinham tráfico de drogas, e as barricadas estão avançando. Praça Seca, território perdido. Jacarei e Paguá começam a dar sinais. É porque os moradores de lá acham que estão um pouco perto da barra, acham que ainda estavam livre dessa violência. Mas está chegando lá. Imóveis de um milhão de reais estão perdendo o valor. Então, isso é um prejuízo para a cidade toda. Quando eu falo que deveria ter mais gente aqui, mas não é só moradores e comerciantes que são afetados, não, mas vereadores e parlamentares que residem na reunião e estão vendo um caos bater na sua porta sem nada a fazer. Sem nada a fazer por quê? Eles são causa desse caos. Uma vez que ele se isenta de se colocar aqui, como vereador, como deputado, que seja, como representante daquela região, ele também é participante desse caos. Só que o caos, muitas das vezes, não chega na porta dele porque ele está na cobertura. mas chega na porta do vizinho que tem que abrir, que dá de cara com um cracudo na rua, pulando dentro da sua casa, fazendo pequenos furtos. E assim as regiões vão morrendo. Não precisa ir muito longe para nós enxergarmos o caos que o Rio de Janeiro chegou. Em plena sexta-feira, num shopping de grande movimento, um homicídio dentro do Taquara Shopping. Isso só é causado, não foi porque os caras três malucos foram lá matar uma pessoa na frente de todo mundo, não. Isso é causado pela sensação de insegurança que a atual gestão está colocando no Rio de Janeiro. O criminoso se sente num ambiente livre para fazer o que quiser, na hora que quiser, da maneira que bem entender, e nada é feito. Então, eu peço aos senhores parlamentares que se deblucem sobre essa questão, passem a analisar os números. Cada comando de batalhão, cada comando de área tem uma assinatura. Eu posso citar aqui o caso lá do Charlin, que foram lá, entubaram o Charlin, lá no Dendê, entubaram a cadeia hierárquica do Dendê, as cinco cadeiras hierárquicas ali do Dendê. E nós vemos hoje alguns comandantes de batalhão engessado. Engessado por quê? A gente não sabe. É questão política? É questão de logística? Então, os senhores nesta casa, na condição de parlamentar, de membro de uma comissão de segurança pública, devem se debluçar, porque os números estão aí, as pessoas estão cada vez mais aquadas, não tendo a quem recorrer, e o caos está se instalando. E se o caos ainda não chegou na sua porta, ele vai chegar. É questão de tempo. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Espero que não terminem nesta audiência as questões. Eu acho que devem cobrar dos comandantes de batalhão, dos delegados da área. Se tem meta para diminuir roubo de carro, homicídios, assalto na região, por que quando não bate a meta, o comando não é trocado, o comando da legacia não é trocado, só o praça que é cobrado. Então, nós temos que cobrar também a meta ao contrário. Não é dar presente. Muitas das vezes o cara piora a área de um batalhão, ganha de presente para comandar a área de outro batalhão e continuar piorando, levando o caos para onde ele passa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor André, pela exposição. Passo a palavra, então, para o senhor Ubirajara Chagas, coordenador nacional, membro do projeto Olhos Abertos. O senhor dispõe também de cinco minutos regimentais, senhor Ubirajara. Bom dia a todos. Bem, estamos vendo aí os mesmos problemas de sempre, que praticamente já virou um círculo vicioso. Todo ano, grande mortalidade de policiais, cidadãos, o crime migra, se consegue diminuir um delito de uma parte e o outro aumenta, infelizmente virou um círculo vicioso. Eu espero que dessa vez seja escutado que muito do que foi dito aqui e vai ser dito, eu já sei o que será falado. porque em 2009, todas as secretarias de segurança pública e foi organizada a Conferência Nacional de Segurança Pública em Brasília, em que várias regionais foram realizadas e fomos para Brasília para votar as diretrizes nacionais de segurança pública. Para quem não sabe, a Polícia Penal saiu de lá, o Estatuto da Guarda saiu de lá, a Margem de Guarda saiu de lá, decretos, questão de direitos humanos, isso em Brasília. Foram 3.041 representantes de todo o Brasil com direito a voto. Significa o seguinte, se todos os estados e municípios fazerem pressão, executa-se, porque o pesado já foi feito, já foi realizado, porque eu sei disso, eu participo de todo o processo. Ficamos oito meses na Secretaria de Segurança Pública com 302 instituições. Foi o mais próximo de sociedade e de polícia que já existiu. Então, o que a gente está vendo? As mesmas reivindicações se repetindo, as mesmas solicitações, os mesmos problemas que nós apreciamos, recebemos, analisamos, reavaliamos e revisamos. E foi tudo votado em Brasília. Então, não tem muito mais o que fazer, mas estamos vendo se repetir o mais do mesmo. Então, eu também sou morador da Zona Norte, vejo as mesmas coisas se repetirem. Infelizmente, a bandidade já monitora também a polícia. Onde está, qual o posicionamento, e se deslocam para a realização do delito. Já fazem isso há muito tempo. E fora ainda a questão da tecnologia, que eles também já estão fazendo uso. Já não é de hoje. Então, são muitos os problemas que estão acontecendo, estão se repetindo, e às vezes dá a impressão que os bandidos estão à frente. Mas, e isso continua aumentando cada vez mais. Estamos enfrentando o mais do mesmo. Então, senhores deputados, senhores policiais, a parte pesada nós já fizemos em Brasília. Se todos os estados e municípios fazerem a pressão, tudo que nós estamos discutindo aqui, em outros estados, anda muito mais rápido, porque já foi feito, já foi realizado, já foi realizado, está lá em Brasília. Pressionou? Executa-se. É isso. Nada mais do que isso. 3.041 pessoas de todo o Brasil votaram. De todo o âmbito de segurança pública, de sociedade. Olha o tamanho disso. Se em 2009. Então, temos que parar de repetir os mesmos problemas. Bater na mesma tecla. Chega de mortalidade de policiais que está demais. familiares, muitas vezes, até dos próprios policiais abandonados. A violência chegou a um nível de brutalidade tremenda. Não tem mais respeito, não tem mais, digamos assim, o muro, ele está muito alto perante a bandidagem. Isso tem que parar. Que todo ano se repete a mesma coisa, os mesmos casos. Não é diminuir, de repente, um delito e o outro aumenta. O Estado de São Paulo, por exemplo, o índice de roubo de celulares é 12 por dia. Fora outros tipos de crime. E outra coisa que as pessoas não estão se atentando a muito também. Muitas vezes as ordens passam de dentro do presídio. Estão comandando de dentro do presídio. Já não é de onde. Seja o PCC, seja o Comando Vermelho. E as facções estão aumentando com poder monstruoso. Converso semanalmente com o promotor Lincoln, que combate o PCC. E é impressionante as coisas que chegam. E é uma preocupação maior ainda. O cartel mexicano já está no Brasil. Quando começou a atuar, realmente, isso aqui acabou. Estão se concentrando e aumentando aqui. Em vários estados brasileiros. Cartel mexicano. Que é os mais brutais e mais perigosos do mundo. Então, se queremos mudar alguma coisa, é pressionar a Brasília. Referente às diretrizes nacionais de segurança pública. O trabalho pesado, nós já fizemos. Agora, só basta fazer pressão e fazer as coisas acontecerem e serem executadas. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Ubirajara, pela exposição. Passo a palavra, então, para o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Bruno Xavier. O senhor pode falar da tribuna ou, se quiser, daí mesmo. Mas parece que terá um slide. Pode ser dali mesmo. Coronel, a casa é do senhor. Gostaria de informar, enquanto o coronel se dirige para a tribuna, que a nossa intenção com essa audiência pública é um primeiro contato. E aqui a LERJ quer fazer uma parceria sempre com a sociedade, mas com as forças policiais, as quais nós defendemos também. Para que assim possamos combater de forma mais eficaz o crime organizado no estado do Rio de Janeiro. Então, por favor, passo a palavra. Muito obrigado. O coronel já está a postos. Por favor, coronel, o senhor dispõe aí de 15 minutos. Bom dia, ilustres deputados. Bom dia, coronel André Henrique. Bom dia, coronel Segala, aos quais cumprimento os companheiros da Polícia Militar, doutora Raíssa, doutor Fernando, companheiro da PSERJ de luta, demais componentes da mesa. Antes de começar a minha fala, vou fazer uma pequena observação que eu tive nesse final de semana. O coronel Levy, comandante do 41 aqui presente, há um mês, um exato, um mês atrás, não sei, ele, numa ação exitosa, prendeu quatro elementos em posse de quatro fuzis, três granadas e um carro roubado. E um desses elementos, sexta-feira, já estava nas redes sociais comemorando a sua liberdade. Então, a gente está fazendo um retrabalho. Se critica muito aqui que, ah, falta o policiamento, falta o... O policiamento é importante, mas a gente que está vivendo na ponta, até o policial que está vivendo na ponta, ele está fazendo o retrabalho. Eu que vim da inteligência, o doutor Fernando também sabe disso, a gente está prendendo o mesmo elemento uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Esse elemento só sai de circulação quando morre. Então, assim, para o policial da ponta, a gente vai continuar trabalhando, mas esse é um caso emblemático. O camarada foi preso com um fuzil, atuado lá pela equipe brilhantemente do coronel Levy, e sexta-feira já está nas redes sociais, debochando das forças policiais, debochando da justiça. Até quando a gente também vai ficar batendo nesse ponto e não tendo uma resposta? Fica complicado a gente fazer o retrabalho. Comandante, estou há dez, vou fazer dez meses no comando não do batalhão. Esses problemas aqui citados são os problemas diariamente cobrados pelo nosso coronel André Henrique, meu comandante CPA, que a gente tem realmente um problema de aumento de roubo de veículos. Então, eu vou demonstrar aqui, roubo de veículos principalmente na minha área. Então, a gente vai demonstrar aqui algumas das nossas ações de comando, porque a gente, além de ter essa problemática de roubo de veículos na área do não do batalhão, a gente está com um problema ali já visível, ali no complexo do Fubá e do Campinho. Que a gente também tem feito um monitoramento com as forças de... com as equipes de inteligência para ver se a gente consegue sanar esse problema da guerra. Algumas ações nossas intensificadas são principalmente locais de horário de malincidência criminal, são a intensificação de ARP3. A gente tem feito, juntamente, com o nosso patrulhamento lá intensificado em cima da mancha criminal, o que a gente percebe também é que muitas pessoas, às vezes, ainda não fazem o registro de ocorrência, não nos permite traçar exatamente a nossa mancha, e a gente intensifica, através do policiamento preventivo, as operações da ARP3. A gente acha que o problema se resolve não só com o companheiro se citou ali, policiamento preventivo, policiamento repressivo. A gente intensificou as abordagens, intensificou o trabalho de inteligência, o 9º Batalhão, ele bateu o recorde em toda a sua história de apreensão de fuzil. Com o fuzil de hoje, chegamos a 25 fuzis apreendidos, somente no ano de 2023. É um recorde. E, através da nossa ação de inteligência, tivemos um monitoramento de duas, três quadrilhas de roubo de veículo. Uma que atuava no complexo da Caixa d'Água, uma na Primavera e uma na Serrinha, que talvez é o maior nosso calcanhar de aqueles hoje, essa quadrilha oriunda da Serrinha. Foram feitas 15 prisões, quatro elementos neutralizados e oito armas apreendidas, juntando todas essas ações. Tivemos uma pequena queda, mas ainda não alcançamos o patamar desejado. Criação da base Campinho, em cima daquela guerra que hoje todo mundo fala aí, do Campinho e do Fubá. Essa base foi construída após uma ação exitosa nossa, que o delegado Márcio Galberto esteve lá parabenizando nossos policiais. Onze fuzis, nove elementos presos, dois mortos, dentre eles, três lideranças antigas do complexo do Comando Vermelho, o HO, o Baby, que era o que puxava toda a guerra daquela área, e o Netão do Urubu. Então, nós pudemos construir essa base para dar uma estabilidade naquele local. Nós sabemos ainda que não conseguimos essa estabilidade, porque as guerras são feitas na área de mata, fica difícil o acesso ao policial naquela área de mata, então, nós temos que fazer um planejamento com coerência para que não haja nenhum tipo de dano colateral, tanto para o policial, tanto para o morador daquela comunidade. Através do nosso secretário, foi criado o bairro presente Madureira 2, que intensifica o policiamento na área, na mancha criminal de Madureira. O bairro presente foi criado há um mês, já possui três ocorrências de vulto, três presos, um elemento foragido, procurado. É um policiamento que tem feito contato com os moradores da comunidade para trazer essa sensação de segurança. Muitas vezes, não, eles têm um celular que eles dão para os moradores, e os moradores, às vezes, fazem o contato diretamente e ajudam esse policial a fazer a prisão dos elementos. Isso aí é a nossa intensificação. A intensificação das nossas operações, está ali a nossa... Vamos atualizar ali, que com o fuzil de hoje são 25 fuzis apreendidos. A nossa principal ação desse ano, que foi a prisão dos elementos, com os 11 fuzis lá enfileirados, a maior apreensão do ano e a única ocorrência da polícia militar. Apesar, respeitando a DPF, que a gente sabe que é um delimitador das nossas ações, porque a gente tem que... No caso do batalhão, nós temos diversas comunidades para combater, então, a gente tem que programar nossas operações. Então, no momento que a gente faz a operação em uma comunidade, a gente tem que partir no outro dia para outra, para outra, tem que fazer esse discernimento no combate das quadrilhas. e isso nos dificulta, porque, assim, muitas das vezes a gente faz a operação em uma comunidade, tem que programar uma operação para outra, e nesse momento aí, que a gente fez a retirada de barricadas de uma comunidade, quando a gente volta lá, as barricadas estão todas repostas. Hoje a gente está lá no complexo, faz quem quer, barricadas, monitoramento, que a gente tirou há uma semana atrás, hoje a gente está tentando retirar de novo. mas isso é o que eu falei, é o retrabalho e é o sacrifício lá dos nossos policiais do nome do batalhão. Essas aí são nossas operações, tanto de inteligência como operações repressivas, que foram, pela imprensa, registradas, os fuzis, as quadrilhas capturadas, teve uma quadrilha também de roubo de carga que foi capturada. A gente não sabe até quando esses elementos também vão ficar presos, porque a gente conta aí com o trabalho do inquérito da nossa Polícia Civil, que brilhantemente consegue juntar elementos para esses elementos, que esses marginais continuem presos. e o nosso resultado operacional, que é isso que a gente tem para mostrar. São os 25 fuzis, 29 pistolas, 9 revólveres, uma sobrenanora, 7 granadas e 13 quilos de drogas apreendidas. Eu acho que nenhuma polícia do mundo, você vai encontrar esses números, nenhum batalhão, nenhum exército, talvez, do mundo, você vai encontrar esses números de apreensões. Algumas ações nossas aí que estão em andamento, vamos instalar a cabina na Intendente Magalhães, visando trazer o maior fluxo de policiamento na área. Pode passar. E aqui a nossa retirada de barricadas, que a gente tanto fala, que é um objeto de... é uma situação de luta tanto minha, como do Coronel Lourival, como do Coronel Levi, e a gente vem feito diariamente com os nossos recursos, mas a gente tem feito. Não do batalhão, estamos nas ruas. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Coronel Xavier. E, mais uma vez, agora, publicamente, parabenizo pelos vários fuzis apreendidos, pela operação de sucesso. Parabéns por estar à frente do 9º Batalhão da Polícia Militar. Parabéns. Faço a palavra, então, para o doutor Bruno Cleuder de Mello, titular da 22ª Delegacia de Polícia. Ali na tribuna, doutor, muito obrigado pela presença. Bom dia a todos. Recebi o convite, mas, na verdade, entendi até como uma convocação, porque a nossa obrigação está aqui para explicar sobre o aumento dos índices, ou melhor, sobre a insegurança que estaria havendo ali na região de Braz de Pina, e em volta das demais circunscrições ali, que acaba abrangendo parte da nossa circunscrição, que é a 22ª Delegacia de Polícia, Delegacia da Penha. A gente, desde que recebeu a incumbência de assumir a titularidade da delegacia, em novembro, 20 de novembro, eu acho, do ano passado, a gente buscou, juntamente com a Polícia Militar, antes era o comandante, era o coronel Sepúlveda, a gente já fazendo algumas ações integradas, buscando trazer mais tranquilidade àquela localidade ali, principalmente conseguindo manter os índices dos indicadores do nosso ISP, e a gente conseguiu, até então, manter, veio agora, há um tempo atrás, o novo comandante, o coronel Lourival, e a gente continuou com as ações integradas, a gente fez até mais ações integradas junto ao ao 16º BPM, para buscar, justamente, trazer essa sensação de segurança maior ali, aconteceram alguns eventos ali, sobretudo na comunidade de Cinco Bocas, que é uma das comunidades que, juntamente com Pica-Pau e Cidade Alta e Vigário-Geral e Parada de Lucas, compõem o Complexo de Israel. Mas só Cinco Bocas é um pedaço, a maior parte dela faz parte da circunstrição da 22ª, houve um evento em que um ônibus acabou sendo alvejado, no decorrer das investigações, a gente até apurou que eram que eram ladrões de uma facção rival, a que domina ali, aquela comunidade, e que só que eram de outra localidade. Pegaram um cara, usaram a vítima como Uber para levá-los até ali, entraram numa rua errada, bateram de frente com uma contenção do tráfico ali das Cinco Bocas, mas houve uma troca de tiro e acabou alvejando o ônibus. Foi o que a gente apurou nesse inquérito, mas, independentemente disso, a gente começou a fazer, junto com a Polícia Militar, ações ali na localidade para a gente, sobretudo, durante a apuração, saber o que tinha acontecido, fazer a perícia no veículo, o veículo estava lá, a gente começou a localizar barricadas, relativamente próximas, é natural, porque o tráfico, como o coronel acabou de falar aqui, é um trabalho de dia após dia, você tira a barricada em um dia, dias depois que você não entra na comunidade, eles vão lá e fazem de novo a barricada, a gente tem que tirar de novo, e aí a gente fez esse trabalho junto com a Polícia Militar, foram retiradas as barricadas, a gente fez uma uma operação ali que resultou no óbito de dois dois traficantes, a apreensão de dois fuzis, fuzil, granada, dois fuzis, uma pistola, uma granada, e a gente, desde então ali, tem tido uma ocorrência por parte de roubo de veículo, motos estão sendo roubadas, primariamente, mas a gente já identificou dois ladrões que estão agindo ali, e a gente está com representação já pela prisão deles, esperando a justiça, a decisão judicial para que a gente possa fazer a operação para tentar cumprir essas prisões aí. da minha parte, é isso, fico à disposição dos deputados para qualquer indagação que possa ser feita a respeito da 22ª. Muito obrigado. Doutor Bruno, muito obrigado pela exposição. Passo a palavra agora para o Coronel Luiz Carlos Segala, de Meneses Júnior, comandante do primeiro CPA. Pois não, então, Coronel... Então, passo a palavra para o Coronel Luiz Carlos Luiz Carlos Luiz Carlos Comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar. Muito obrigado pela sua presença. Claro, claro. A casa é nossa. Bom dia a todos. Sou o Tenente Coronel Luiz Carlos Comandante do 16º Batalhão. Cumprimento aos deputados, cumprimento aos coronéis da Polícia Militar, cumprimento os presentes. A gente assumiu o 16º Batalhão em 3 de fevereiro, onde a gente percebeu que realmente estava havendo um avanço muito grande em relação às barricadas, principalmente no Quitungo e na Cinco Bocas e Furque Mendes. De imediato, a gente começou a realizar várias operações com o intuito de retirar essas barricadas. e o que a gente pode observar, e vai passar os slides aí também, por favor, como orientação para os senhores acompanharem, a gente já conseguiu até esse final de semana, já passamos de mais de 200 toneladas de barricadas retiradas. E a gente observa, através de um retorno até mesmo dos moradores, que realmente eles recuaram, principalmente em Bras de Pina, na Cinco Bocas, eles estavam avançando realmente muito, estavam, entre aspas, patrulhando o bairro, onde a gente, através de ações e operações, a gente neutralizou alguns elementos, nós prendemos alguns elementos, como o doutor Bruno falou, em operações conjuntas, em policiamentos conjuntos, que a gente realiza na área, com viaturas da Polícia Civil e da própria Polícia Militar. Eu criei o Patamo Carga, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre roubo de carga também na nossa área, o próprio Quitungo, que vinha avançando bastante com as barricadas, a gente retraiu, fez com que eles voltassem mais para dentro da comunidade, a gente tem uma avaliação das áreas que a gente classifica como área vermelha, área verde e área amarela. E o Quitungo, ele estava com uma abrangência de área vermelha muito grande, indo até Bras de Pina e eu, através de operações de patrulhamento, com o veículo blindado e retirada de barricadas, hoje a gente restringiu bastante a área vermelha. Então, hoje eu tenho um patrulhamento muito maior dentro do Quitungo. Relação a roubo de carga, a gente assumiu também o batalhão em fevereiro, isso aí era tanto o 16º batalhão como o 22º batalhão, eles sofrem muita influência devido às comunidades que contemplam essa área. Então, a gente estava com o número fugindo das metas. Então, em março, a gente conseguiu baixar bastante o número de roubo de carga, não ficamos no verde na meta, mas em abril a gente já contemplou e estamos dentro do verde no roubo de carga. ou seja, o 16º batalhão, que era um batalhão que vinha ali liderando os roubos de carga, hoje nós estamos com o roubo de carga bastante diminuído e estamos dentro da meta, dentro dos números impostos pelo OISP. Voltando a falar do roubo de veículo e principalmente Bras de Pina e Vila da Penha, ali a área do Quitungo e das Cinco Bocas. É um trabalho que ele é devagar, porque a gente precisa seguir algumas regras, algumas coisas que a legislação impõe. A própria DPF, eu não tenho autonomia para operar a hora que eu quero, então, há todo um planejamento prévio e esse planejamento ele precisa ser autorizado onde o CPA ele pega recursos para poder apoiar os batalhões para fazerem as operações. Mas, o que eu venho observando, principalmente Bras de Pina, realmente, como o nosso amigo André Rios falou, a gente chegou realmente com um ânimo, uma falta de segurança pela população, mas hoje nós já estamos tendo um retorno bastante positivo da população, que nos ajuda bastante através das nossas redes sociais e através também das denúncias. Então, a gente vem realizando várias operações, como a RAP3, estreitamento de pista, com o intuito de diminuir esses números. Eu não sei se aqui dos senhores tem alguém morador ali perto do Quitungo, pode ter observado que de quinta-feira para cá houve uma intensificação muito grande de viaturas e de policiamento nesse bairro devido ao roubo de veículo, que, como o doutor Bruno falou, nós já temos identificado, líder da quadrilha de roubo de veículo, que quando, e é uma coisa que a gente estuda a mancha e a gente observa que eles migram. Como a minha área, esse final de semana, que costuma ter nove, dez roubos por dia, eu só tive dois, de quinta-feira até ontem, dois por dia. Aí, o 41, que faz divisa comigo ali em Bras de Pina, Vila da Penha, também fechou a área dele, eles migraram para a área do terceiro. Sábado e domingo, na área do terceiro, tiveram 30 roubos de veículo. Então, a gente acompanha toda essa migração desses elementos que já estão identificados, já tem inquérito com o doutor Bruno, estamos aguardando sair o Irmandade de Prisão desses elementos para que a gente possa efetuar operações voltadas para esse elemento, para tentar prendê-lo. A gente já identificou que eles são do Morro da Fé, usam o quitungo como uma estratégia para entrar e sair na Vila da Penha, em Bras de Pina, retornam com o carro dali e jogam o carro para dentro do complexo novamente para a Fé. Então, e a gente está, de uma certa forma, a gente consegue monitorar. Só que esse esforço todo que foi feito nesse final de semana, ele requer um sacrifício maior da tropa, onde eu tenho que empenhar a tropa às vezes na folga, na segunda folga. Então, uma coisa que eu não consigo manter o mês todo. Então, a gente avaliou que era um final de semana de feriado e a gente julgou que seria importante esse esforço todo para dar uma segurada no crime. Ou seja, resumindo, o que eu quero dizer para os senhores, que a gente acompanha tudo, a gente monitora. Quando a gente consegue fazer esse tipo de operação, a gente tem um resultado positivo, mas dentro daquilo que já foi falado aqui, realmente é uma coisa que traz um certo desconforto para o policial militar quando ele prende em menos de 15 dias, ele vê o meliante já nas redes sociais, tirando onda, entre aspas, tirando onda. Então, a gente tem que ter um trabalho muito de trazer e de motivar o policial militar a continuar trabalhando. É o que eu costumo dizer para os meus policiais. A gente não tem que se preocupar com o que vai acontecer com o meliante preso amanhã. O nosso papel aqui primário nós fizemos. Mas, em relação a isso, é uma dificuldade que não só a polícia, mas como a sociedade do Rio de Janeiro toda enfrenta. Por favor, tem como passar o slide? Passa, por favor. Por favor. Aqui, aí. Eu coloquei aqui só para as pessoas terem uma referência de comparação. em abril de 2022, a letalidade violenta tinha a meta 8. Aconteceram 11 casos. Em abril de 2023, a meta era 11 e nós ficamos com 7. Ou seja, dentro dos números. O roubo de veículo, que é aquilo que eu falei aqui já, é uma coisa que não está acontecendo especificamente na área do 16. É uma coisa que a polícia militar, através do sistema de inteligência, nós estamos tentando descobrir o que que deu esse start no roubo de veículo desde final de fevereiro até os dias de hoje. Que foi uma coisa que nós conseguimos detectar em todo o estado do Rio de Janeiro. Não tem uma área específica que se distor. Todo o Rio de Janeiro teve um aumento muito acentuado do roubo de veículo. E nós podemos perceber que em abril de 2022, a meta era 69, o nosso de abril de 2023, 76, estouramos, como estouramos bastante. E o roubo de rua. Os senhores podem ver que aqui não está dando para eu enxergar muito bem, mas nós ficamos dentro da meta e baixamos. Em relação ao abril de 2022, os números alcançados em abril de 2023 foram menores ainda do que o que aconteceu em abril de 2022. e o roubo de carga, que desde janeiro é o primeiro mês que nós conseguimos ficar no verde, devido a um trabalho específico que vem sendo realizado, principalmente, no DIC e na ForkMend, porque é uma comunidade que ela é voltada só para roubo. não tem jeito. Nós atuamos dentro da comunidade, você aborda as pessoas, quando você puxa o SARC, de 10, 8, tem passagem pelo código 157, de roubo. E eles estão presos, a última ação que nós fizemos lá, tiveram três elementos alvejados, um veio a óbito com apreensões de arma, e um dos elementos presos, ele falou, a comunidade, ForkMend e DIC, sobrevivem exclusivamente de roubo de carga e roubo de veículo, porque o tráfico não sustenta aquela comunidade. Isso são palavras dele, que fala para o nosso setor de inteligência. Então, nós fazemos todos os dias operações cerco, eu uso os blindados, uso as viaturas, eu criei o Patamo Carga, que é uma viatura específica para rodar a Jardim América, para evitar o roubo de carga. Então, o que eu faço? Nós fazemos um cerco, que aí eles não têm como entrar com o caminhão, porque a viatura está ali e impede. Pasmem, já teve fato, do caminhão vim desesperadamente para entrar, e de que o policial, às vezes, tem que fazer, efetuar disparo em pneu, e mesmo assim conseguiu entrar. E outra coisa, que a Polícia Civil vem apurando, até porque, tanto o delegado da 38ª ADP como da 22ª ADP, nós temos um relacionamento bastante estreito, bastante estreito, é de que, muito dos casos, os motoristas, eles são envolvidos, caem no canto da sereia, e, às vezes, o caminhão nem foi lá para dentro, como já aconteceu, de eu estar com a comunidade toda cercada, não tinha como entrar caminhão nenhum, e o motorista está na delegacia fazendo um R.A. de roubo, dizendo que o caminhão está dentro da ForkMend. E aí que a gente adentra e não acha esse caminhão. Então, são fatos relacionados ao roubo de carga que, hoje, não é a primeira vez, mas eu já fui chamado em outras reuniões em relação ao roubo de carga, que realmente afeta bastante o nosso Estado. mas a área do 16º, a gente, esse mês de abril, conseguimos segurar bastante. Voltando até pelo tema de Brás de Pina e Vila da Penha, eu quero dizer para os senhores que a gente está trabalhando, os números estão começando a serem reduzidos. A comunidade, eu já trabalhei em outros batalhões e isso me chamou bastante atenção, é uma comunidade que ajuda bastante a polícia militar quando a gente está operando lá, a sociedade colabora bastante em dizer aonde entrou, para onde correu. A gente percebe que é uma sociedade ali de moradores que não aceitam o tráfico, eles não aceitam o tráfico, até porque o Quitungo, ele tem um histórico de milícia. Então, o Comando Vermelho tomou e, assim, nem dizendo que é certo ou errado, mas, por outro lado, a gente percebe que a comunidade ali, ela tem uma tendência em aceitar mais a milícia do que o Comando Vermelho, mas a polícia militar é neutra, a gente atua onde é o crime. Hoje, quem está lá se intitula a facção Comando Vermelho, mas a gente atua independente de quem estiver lá. E o que eu posso falar para os senhores é que a gente está tendo realmente uma diminuição. A sociedade ali já está começando a ter uma melhor sensação de segurança. E é isso que eu queria passar para os senhores. Estou à disposição para qualquer tipo de pergunta. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Tenente Coronel Lourival, do Nascimento Júnior. Obrigado pela exposição que fez. uma área dificílima, de fato. Mas saiba que a Comissão de Segurança Pública, assim como outros deputados, estão à disposição para ajudá-lo nessa missão. Passo a palavra e quero agradecer a presença dos deputados, deputada Marta Rocha e deputado Sérgio Fernandes. Passo a palavra, então, para a deputada Marta Rocha, que deseja fazer uma exposição. Bom dia a todas e todos. Eu quero saudar aqui o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Márcio Gualberto. Em seu nome, saudar individualmente todos os meus companheiros de parlamento e saudar aqui, na figura do Coronel Lourival e também da doutora Raíza, todas as representações das Forças de Segurança. Mas eu queria fazer uma observação aqui, Coronel, para dizer o seguinte. Eu sou cria da Penha e, até hoje, eu mantenho laços bem próximos com a comunidade. E eu quero fazer a observação que eu fico muito feliz quando eu vejo os dados e vejo da redução dos dados de roubo de carga. e acho, como profissional da segurança pública, entendo perfeitamente todas as dificuldades que a segurança passa, mas eu acho que a situação de Bras de Pina, ela merece um olhar diferenciado. E aí não estou me referindo apenas à polícia militar, mas também à polícia civil. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu já passei pessoalmente para os dois secretários. O que está acontecendo em Bras de Pina é a questão ostensiva do aumento da presença do Complexo de Israel nas ruas de Bras de Pina. Eu posso passar aqui, acabei de receber, porque eu fiz o pedido desta audiência, de onde estão os traficantes com radinho e com fuzil. uma igreja católica, há cerca de um mês atrás, o padre teve uma postura porque o traficante estava no jardim da igreja e queria permanecer dentro da igreja. E foi o padre que, com a sua sabedoria, com a sua coragem, que impediu. As ruas, a passarela ali de Bras de Pina, e eu vou passar pessoalmente todas as ruas, eles estão com radinho e com fuzil. Então, a questão que a gente está vendo é que o problema de Bras de Pina não se resolve apenas com a redução da questão do roubo de carga, com a redução da questão do roubo de veículo. É porque hoje eles estão colocando barricadas nas ruas onde as pessoas estão... Eu não estou falando nas ruas próximas à comunidade, não. Eles estão colocando barricadas nas ruas de maior circulação. E a ausência da continuidade ou a ausência da detenção dessas pessoas... Então, as pessoas, na verdade, são essas. É essa. É a faxineira de um determinado estabelecimento comercial que chega na sua casa, que não é comunidade e que encontra a pessoa em cima da sua laje que pulga para dentro da sua casa. É um cara de radinho com uma pistola escondida atrás de uma árvore. Então, assim, eu vou me permitir a passar pessoalmente, queria saber para quem que eu passo isso. Já passei para o comandante-geral, já tive a oportunidade de expor esse problema ao secretário da Polícia Civil. E, olha, são ruas de grande circulação. Porque aquela região, inclusive, tem escolas particulares, tem empresas, tem igrejas. E as pessoas, essa expansão do Complexo de Israel para as ruas de Bras de Pina, essa expansão, nós não estamos falando aqui com todo o respeito que isso está acontecendo lá na Cidade Alta. A gente, não, a gente está falando que está acontecendo no Quitungo, não, está acontecendo nas ruas principais, nas principais transversais do bairro de Bras de Pina. E, de manhã, de tarde, a gente percebe um carinha com um radinho armado e, às vezes, passando por um fuzil. Então, eu quero apenas fazer aqui, parabenizar pela redução dos indicadores. Eu sei o quanto é importante a atuação da polícia civil, da polícia militar. Eu cheguei tarde porque estava numa reunião do Ministério Público com a PGE para resolver os problemas do concurso de bombeiro militar. O deputado Rodrigo Amorim, que me antecedeu na comissão de segurança, perdão, na comissão de servidores, conduziu a questão dos concursos da polícia militar, da polícia civil. Nós estamos dando continuidade. Agora, me perdoe a transpagência e a firmeza, os dados apresentados aqui não resolvem o problema de Bras de Pina. O problema de Bras de Pina é muito mais grave do que o que está sendo demonstrado com a redução dos dados. O problema de Bras de Pina é a ostensividade do tráfico de drogas usando fuzil, usando pistola com radinho nas ruas de maior circulação de Bras de Pina. Tanto é verdade que eu acho que todos os deputados aqui que compõem a comissão de segurança pública receberam um ofício de denúncia e foi encaminhado ao Ministério Público Federal como se fosse da comissão, dos deputados da comissão de segurança. Tamanho a gravidade dessa questão. Então eu vou mais uma vez embora já tenha, quero agradecer aqui ao comandante-geral todas as vezes que eu escrevi me respondeu imediatamente, disse que ia mandar verificar e eu sei que mandou verificar porque a mesma voz que liga para o meu telefone particular, para o meu único telefone, que é a pessoa que eu conheço de Bras de Pina, a mesma pessoa liga para dizer eles passaram por aqui e dois dias depois de a deputada voltaram, estão no mesmo lugar com o fuzil, com o radinho lá circulando ostensivamente. Agora, não é possível acharmos que é natural que é o término de uma missa o padre seja surpreendido com uma pessoa no seu jardim que quer permanecer à noite na igreja. É óbvio que esse padre não fez um registro de ocorrência. É óbvio que ele não fez um registro de ocorrência. Mas isso não quer dizer que o fato não esteja acontecendo. Então, pedindo desculpas ao deputado Márcio Alberto por ter me atrasado, mas eu estava efetivamente no Ministério Público, e pedi, vou, quando terminar a nossa audiência, vou lhe passar aqui as mensagens que eu tenho recebido, que dão descrição total das ruas, tudo certinho, para que o senhor possa, por gentileza, acompanhar um pouco mais de perto. Obrigada, presidente. Agradeço à deputada Marta Rocha, que foi quem, de fato, pediu que essa audiência pública ocorresse. Agradeço pela exposição que fez, e nós concordamos com o que ela disse. Faço a palavra, então, para a doutora Raíssa Maria dos Santos, delegada de polícia. Bom dia a todos. Deputado Márcio Galberto, cumprimentando o senhor, cumprimento a todos os deputados, e as deputadas aqui presentes. Cumprimento os coronéis Segala e coronel Henrique, da Polícia Militar, cumprimentando todos os colegas. E o meu colega diretor do primeiro DPA, doutor Gabriel Ferrando, cumprimento os colegas da Polícia Civil. Queria dizer que é um grande prazer retornar a essa casa. Já estive aqui presente quando estávamos debatendo sobre as questões da violência em Jacarepaguá, e reuniões como essa, audiências públicas como essa, demonstram a preocupação dos senhores deputados com a segurança, que é um tema extremamente sensível e importante para a vida de todo cidadão. Então, é com muito prazer que eu estou aqui presente para debater sobre isso, mas gostaria de salientar que a área de Bras de Pina, ela não é uma área pertencente ao departamento onde eu atuo, mas que no DGPC, é o Departamento Geral de Polícia da Capital como um todo, onde eu atuo juntamente com o doutor Gabriel Ferrando. Nós temos uma visão única de combate à violência e é uma integração permanente, até porque no Rio de Janeiro as áreas são limítrofes e a marginalidade, ela migra de uma área para a outra, então, o nosso trabalho é conjunto, é diário, tanto a Polícia Civil como a integração com a Polícia Militar não é um fato, é um fato concreto, nós programamos ações em conjunto, nós estamos realizando uma ronda nas áreas de toda a circunscrição do Departamento de Polícia da Capital junto com a Polícia Militar, junto com delegacias especializadas, que é para justamente mostrar à população que a polícia está nas ruas para evitar a prática do crime e também para trazer essa sensação de segurança que a população tanto almeja, que a população tanto deseja. Infelizmente, combater a violência não é tão simples, a nossa querida deputada Marta Rocha, que já foi chefe de Polícia Civil, ela sabe como é difícil combate à violência, porque já sentou na cadeira mais alta da Polícia Civil, e, infelizmente, as investigações, elas existem, o patrulhamento existe, mas o marginal, ele não fica parado em um determinado local esperando a chegada da polícia, muito ao contrário, já foi mencionado aqui que eles são avisados, existe radinho nas comunidades, existe telefone celular, os marginais estão agindo com a atuação de batedores, antes de um assalto ser realizado, muitas vezes existe uma pessoa que vai antes e vai passando todo o panorama, então, a Polícia Civil, ela tem inquéritos, as delegacias possuem inquéritos, cada um sobre uma área, uma facção criminosa que atua naquela comunidade, a Polícia Civil, ela tem conhecimento do que está acontecendo, tem pleno domínio do que acontece na sua área, está fazendo o seu papel de investigação policial, requerendo medidas ao Poder Judiciário, e até então, até que elas sejam concedidas, a gente fica impedido de atuar, mas a gente atua tanto na parte investigativa como em união de esforços com a Polícia Militar, fazendo até esse trabalho ostensivo que não é a nossa atribuição constitucional, mas que a gente atende ao clamor da sociedade, unindo forças à nossa com a irmã Polícia Militar e fazendo todo esse trabalho, mas, quando uma operação é montada, respeitando todas as diretrizes legais, o marginal, ele não permanece mais onde ele está, ele se desloca, por óbvio, ele se desloca, então, é a nossa saída 30 vezes no mesmo local, 50 mil vezes, e esse deslocamento acontece, quando a polícia sai, esse marginal volta, por isso que a gente procura um combate, que a gente busca que seja bem efetivo, que é uma expedição de mandado de prisão para que esse cidadão que não se adequa às leis e que é um perigo para a sociedade, a sua liberdade, para que seja restringido do convívio social, e a gente aguarda as decisões judiciais nesse sentido, mas gostaria de destacar que a polícia civil está aberta à população, eu sou muito feliz de perceber que os senhores deputados apoiam o trabalho da polícia civil, da polícia militar, o bom trabalho que é realizado, e esse apoio de vocês é muito importante para que a gente continue desenvolvendo com muita garra, com muita vontade, essa missão que é ser policial no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos, coloco a polícia civil à disposição dos senhores, nesse momento o secretário de polícia civil, o secretário de polícia militar estão reunidos no prédio da secretaria de polícia civil, mais uma vez debatendo questões de segurança e buscando melhores estratégias para servir à população. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Raíssa. Quero convidar para que compõe a mesa deputada estadual Tia Ju. Por favor, deputada. Daqui a pouco eu passarei a palavra para a vossa excelência. Enquanto isso, eu chamo para fazer sua exposição o doutor Gabriel Ferrando, delegado de polícia e diretor do primeiro DPA. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriel Ferrando, queria cumprimentar o ilustre presidente desta mesa, doutor Márcio Gualberto, deputado Felipe Soares, deputado da Índia, deputada Marta Rocha, deputado Sérgio Fernandes, deputado Marcelo Dino, deputado Carlinhos da BNH, deputado Tia Ju, e a todos os colegas de farda que compõem, meu ilustre amigo coronel Segala e os demais presentes. primeiro parabenizar realmente pela atitude. É muito importante para mim, como operador da segurança pública, saber que o parlamento tanto se preocupa, tanto quer entender o que está acontecendo. Eu acho que, além de mostrar números, nós estamos aqui em um debate público para discutir causas e, com base nessas causas, tentar compreender como podemos melhor atuar e as soluções para os entraves aqui narrados. Não quero me alongar muito, mas, diante de tudo que já foi aqui dito, e eu concordo plenamente com a deputada ilustre Marta Rocha, ao dizer que o problema crônico daquela região de Bar de Pina é a presença extensiva através das barricadas, eu queria analisar com os senhores os três grandes problemas daquela região, haja vista que o tema desse debate basicamente se concentra nessa localidade, em que pese nós possamos falar das adjacências. Existem três grandes problemas ali pelo que eu identifico em análises estratégicas e de inteligência, que é essa posição ostensiva da traficância, do tráfico de drogas através de uma colocação de barricadas, e eu queria compartilhar para os senhores o que está por trás disso, qual seria a causa disso, por que eles fazem isso, porque nós estamos discutindo muito, combate, combate, combate às consequências, o que está por trás disso. A meu ver, eu analisando, debruçado sobre esse tema, eu acho que não se limita apenas a uma questão territorial. Lógico que ao eu avançar ostensivamente com a limitação da comunidade através de barricadas, e a barricada não é um problema que se limita à Bar de Pina, está no Rio de Janeiro inteiro, eu também quero discutir a territorialidade, mas eu também acho que uma questão estratégia da criminalidade, deputado Márcio, é tornar aquela região uma região conflagrada, evitar o policiamento ordinário. O que a PM, o que a Polícia Militar está fazendo para combater é transformar a luta, o combate da barricada em um policiamento ordinário, transformar aquilo numa polícia, numa diligência ordinária, porque na medida que você coloca aquilo como um limite da comunidade, você está falando o seguinte, você vai ter que operar aqui numa região conflagrada, então você tem que comprovar a excepcionalidade, você vai ter que operar com toda aquela formalidade que longe de mim aqui de questionar que não é meu papel, mas de apresentar para os senhores uma reflexão. Eu acho que está por trás disso também uma estratégia de dificultar o policiamento, de trazer para dentro de uma discussão sobre a legitimidade das operações, porque hoje quando a polícia entra numa comunidade, a gente vê às vezes na mídia, já é taxada às vezes de uma operação ilegal, ilegítima, e aí toda uma discussão é travada em cima disso. Eu acho importante nós refletirmos que essa questão da barricada ela coincide esse aumento exponencial com uma dificuldade de operar nessas regiões. Basta uma análise de uma reflexão. Eu não me recordo quando a polícia tinha livre trânsito nessas regiões desse aumento exponencial da barricada. Só tem tranquilidade para colocar uma barricada quando aquele terreno não pode ser ostensivamente patrulhado. Mas a polícia militar, e eu sou testemunha fiel disso, vem desempenhando um papel hercúleo. Eu divido com o meu colega de CPA aqui uma atitude de estar ali o tempo todo falando comigo, discutindo estratégias de transformar essa retirada em uma diligência ordinária. E eu bato palma para isso. Ele vai apresentar toneladas, mas nós temos que refletir sobre isso. E eu acho que esse é o fórum de reflexão diante de tantas autoridades aqui gabaritadas de trazer, de colocar isso em pauta, discutirmos o que está por trás disso. Será que é só uma questão territorial ou será que é também utilizar, criar uma dificuldade cada vez maior até, de repente, um tema político por trás disso? Paralelo à questão da barricada, que já foi aqui explorada, que também acomete o bar de pina, são os roubos de veículo e os roubos de carga. A deputada da Marta Rocha falou muito bem em que pese alguns índices estejam baixando, ainda está longe de uma atuação satisfatória. O que está por trás disso, senhores? O que está por trás do roubo de carga? O que está por trás do roubo de veículos, deputados? O roubo de carga, a meu ver, ele tem um outro segmento completamente diferente do roubo de veículo. O roubo de carga, ele representa uma liquidez imediata, uma fonte de renda exponencial para o tráfico de drogas, em que o líder da facção participa diretamente com participação dos lucros. O tráfico de drogas há muito modificou seu formato. Hoje, a gente chama de tráfico de drogas por uma questão de... ganhou o jargão popular, mas, longe de ser o tráfico de drogas, o tráfico representa apenas uma pequena fatia dos crimes praticados por aquelas organizações criminosas. O roubo de carga, hoje, representa uma poderosa fatia dessas facções. E o roubo de veículo, pasme, antigamente, quem aqui é mais antigo na polícia, às vezes falava o traficante não quer roubo porque ele não quer atrair a polícia para a comunidade, existia isso, todos nós, isso acabou. O roubo de veículo, hoje, é um comércio muito lucrativo para as facções. Deputados, os veículos, hoje, que são roubados, eles são adulterados, eles são colocados numa questão de receita, são ofertados em troca de armas, drogas, são revendidos para quadrilhas de outros estados em troca de uma poderosa receita. Então, o roubo de veículo, grande parte dos veículos que são roubados, às vezes, não são recuperados porque eles estão sendo adulterados e recolocados no mercado de consumo como clonados e colocados à venda em outros estados. eu estou falando isso com muita propriedade porque o DPA, quando eu assumi e eu tive, junto com a doutora Raíssa, uma ideia de dar um perfil um pouco mais operacional para o DPA, não ser um órgão apenas de análise, de consulta e de gestão que, embora muito importante, eu me senti um pouco, eu tenho essa pegada, eu venho da ponta, 12 anos como delegado de lá e eu, querendo aproveitar aquela visão macro das delegacias que eu comando, eu comecei a trazer um perfil investigativo para o DPA, gerenciando pessoalmente investigações e forças-tarefas. Forças-tarefas para quê? Exatamente acessar quem está por trás desses roubos. Lógico que é importante a gente combater o indivíduo que rouba o veículo, mas a gente sabe que isso é uma massa, uma mão de obra descartável. O indivíduo que rouba um veículo hoje, ele recebe um dinheiro em troca de uma meta estabelecida pelo tráfego, aquele veículo era encaminhado para a comunidade, mas existe um receptador secundário, que é o que faz a máquina girar. As forças-tarefas gerenciadas pelos DPAs estão atrás desses indivíduos e, ó, vai vir coisa boa aí. A gente vai operar em outros estados, a gente está chegando em quem está botando a mão e são investigações surpreendentes. E por que surpreendentes? Porque a gente está usando o que há de melhor nas polícias. Eu bebo da inteligência dos DPAs, a gente pega as melhores equipes que estão focadas e consegue usar toda a estrutura das delegacias e, de uma forma pioneira, nós estamos mobilizando várias delegacias de bairro para investigar esse crime que não se limita a uma circunscrição. É um crime intercircunscricional e também extravasa o próprio limite dos batalhões. Então, não dá para um batalhão sozinho lutar contra isso, não dá para uma delegacia lutar contra isso. Tem que existir investigações macro, com inteligência, com estratégia e com uma escolha muito bem dirigida em cima de tem que ser. O roubo de cargas é a mesma coisa. O roubo de cargas não se limita a uma circunscrição. Às vezes, nós temos autores que são de uma determinada localidade. roubam a carga e levam para transbordo em outra região. Como combater isso somente com as delegacias e os batalhões, senhores? Não dá. Então, hoje, os DPIs estão completamente debruçados em cima disso. O que eu quero tentar explicar para os senhores é que existe um trabalho muito sério sendo feito, de inteligência. Eu, quando esse trabalho for deflagrado, eu também posso falar reservadamente para os senhores, porque existem questões sigilosas que eu não posso abrir ao público, mas eu posso mostrar para os senhores a extensão do problema e o que está sendo feito, o que está sendo mapeado. E eu acho muito importante, futuramente, isso ser conjugado com os senhores, porque quanto mais conhecimento os senhores tiverem, mais condições os senhores vão ter que propor as alterações legislativas e cobrar de quem tem que ser cobrado. Então, o que está sendo feito no momento para combater de uma maneira imediata o problema? as rondas feitas pelas delegacias, rondas estratégicas, forças-tarefas, essa alteração legislativa recente que trouxe aí, alterando o artigo 311 das motos que está aí disseminado nos grupos, eu acho que vai ser uma excelente oportunidade também para a gente retirar alguns veículos adulterados de uma vez, de uma forma mais contundente das ruas. Uma série de medidas estratégicas estão sendo feitas. e eu também queria fazer aqui uma pontuação que o ilustre doutor André colocou sobre a questão de cobrança dos delegados e coronéis. Eu vou falar pela Polícia Civil. Achei muito pertinência a sua fala, mas eu vou falar pela Polícia Civil aqui. Os delegados são muito cobrados. São nós, eu acompanho pessoalmente, cobro principalmente a questão da causa. Não adianta vir discutir uma melhoria, um pequeno índice. Se ele não apresentar uma solução adequada com a causa e aquilo em um curto período de tempo, aquele relatório é apresentado à cúpula e aquele delegado vai ser chamado a ser responsabilizado. Então, na Polícia Civil, eu posso dizer que existe uma cobrança pessoalmente minha, muito árdua, e os colegas aqui estão para testemunhar isso, em cima dessa questão estatística de se discutir. Ontem, por exemplo, nós ficamos até tarde da noite discutindo, nos preparando para essa demanda. Tamanha seriedade. É uma reunião virtual em que cada um tinha a oportunidade de mostrar suas colocações e eu, na minha visão macro, ponderar com eles se aquelas colocações são ou não adequadas. Isso demonstra, senhores, uma seriedade. Eu queria ser aqui testemunha disso. Uma seriedade, um comprometimento com a causa. Alguns aqui me conhecem pessoalmente, conhecem a minha carreira. Eu não vim aqui a passeio. Eu vim aqui para tentar fazer realmente a diferença. Eu visto essa camisa 24 horas por dia. Eu penso em soluções. As demandas aqui trazidas para mim me angustiam como cidadão. Quando eu vejo uma barricada, eu perco o meu sono. Quando um delegado manda para mim um problema, mas eu não me limito só à análise. Eu também quero estudar a causa para que a gente possa propor soluções contundentes. Então, senhores, eu não quero me alongar porque eu acho que existem pessoas aqui ilustres que vão aqui comentar, falar, mas o que eu quero dizer é que por parte da Polícia Civil e dos DPIs o trabalho está sendo feito com seriedade, com inteligência, aonde tem que ser combatido através do ajuste de forças-tarefas, rondas estratégicas, tudo com base em inteligência, mapeamento e uma ação contundente. Por fim, a resposta dada pela Polícia Civil ela tem duas naturezas. A gente pode responder imediatamente um problema fazendo rondas, fazendo ações pontuais, eu posso dar uma resposta pontual, rápida, mas existem as investigações e a investigação infelizmente ela tem um tempo dela e nós vivemos um mundo em que as investigações para quem está acompanhando a jurisprudência estão passando por uma verdeiradeira revolução. Os temas, a segurança pública ela está mais judicializada que nunca. Temas como reconhecimento por foto, questões sobre a forma que os reconhecimentos têm que ser feitos, isso tudo, senhores, impacta diretamente na obtenção de mandados de prisão. O colega aqui, o coronel Lorival, falou uma coisa que me marcou, hoje você vai em uma comunidade e quando você sarqueia o indivíduo, o deputado Amorim, você vai ver ele com diversas anotações. Antigamente eu não via anotações, eu via mandados. Hoje eu vejo indivíduos com anotações. O que está acontecendo? As investigações estão sendo feitas, os indiciamentos estão sendo realizados, mas infelizmente nem sempre os mandados estão saindo. Então quando eu faço uma operação em uma comunidade, pode perguntar ao policial da ponta, ele vai sarquear, vai ver aquele indivíduo com pedigree gigantesco, com 15 anotações por roubo, mas cadê o mandado? Os mandados, infelizmente, alguns estão sendo... Isso impacta demais nossas operações, isso gera frustração na ponta, isso gera um impacto gigantesco, mas nós não vamos aqui apresentar isso como justificativo. Eu acho que nós temos que nos reinventar como polícia. É isso que quer? Então nós vamos apresentar um produto melhor, mais sofisticado, com base em técnicas de investigação como reconhecimento facial, tudo o que nós temos e a polícia hoje em dia tem para produzir melhor os mandados de prisão e ter um impacto melhor. Então, senhores, eu não quero me alongar, é muita coisa para se falar, desculpe se eu trouxe muita informação, mas eu estou aqui completamente à disposição dos senhores para debater pontualmente cada um desses temas de maneira técnica, numa abordagem com números e de uma maneira técnica. Muito obrigado, meu nome é Gabriel Ferrando e eu estou à disposição dos senhores. Muito obrigado. Quero parabenizar o doutor Gabriel Ferrando pela exposição nesses quatro anos de mandato e um bom pedaço desse mandato em várias audiências públicas que participei nas diversas comissões. Talvez a fala do doutor Gabriel tenha sido a melhor fala já trazida por um policial, seja civil ou militar, aqui em participações que eu tive na casa. Então, o que pretendemos aqui, e muitas vezes eu fico com esse sentimento, estou com esse sentimento nesse momento, sobretudo da relação com os comandos das polícias, e aí incluo a polícia penal também nesse momento, é que muitas vezes se coloca o parlamento contra o executivo, contra as polícias, quando não é absolutamente nada disso. mais uma vez sinto falta dos secretários presentes na audiência pública, porque essa audiência está programada há alguns dias, muito meritório estarem numa reunião tratando sobre segurança pública, aliás, é obrigação dos secretários fazer isso. Agora, essa audiência poderia ter sido marcada duas horas a mais, duas horas a menos, um dia antes ou um dia depois. isso demonstra que na hora de colocar um peso no que é mais importante discutir, sempre a alerje fica em segundo plano. Sempre. Surge qualquer compromisso, a alerje fica em segundo plano. E isso só faz asseverar essa ideia de divisão, de dicotomia, quando na verdade todos nós estamos no mesmo barco. Todos os cidadãos de bem, todos os deputados aqui presentes numa comissão, e aí também faço parabéns à vossa excelência, deputado Gualberto, deputado Felipe, porque essa comissão de segurança pública tem sido muito atuante, diferente do que vimos, pelo menos eu, na legislatura anterior. E aí complemento com os deputados sempre presentes, deputada Tia Ju, sempre participando das questões relacionadas à segurança pública, e é importante que a gente destaque isso. Por isso, uso essa fala muito brevemente, não só para cumprimentar e saudar o doutor Gabriel Ferrando, pude acompanhar de perto, de fato, o seu trabalho na Tijuca, por exemplo, ele como delegado investigava roubo de celular, coisa que muitas vezes a polícia civil trata como número, como estatística. E eu vi diversas vezes a investigação de um furto simples, de um roubo simples, que aflinde a vida das pessoas, de fato. Então, eu acompanho, de fato, sua trajetória e suas palavras hoje só referendam tudo que eu já tinha de impressão, e a gente queria muito que a relação com a polícia como um todo, com as polícias como um todo, fosse dessa forma, claro, objetiva, tentando construir, tentando chegar a um lugar comum, porque eu vejo também que, por outro lado, ficam na ponta, nos quartéis, os coronéis de mãos atadas, muitas vezes, tendo que enxugar gelo, tendo que se desdobrar com um efetivo pequeno, com um recurso pequeno, com um adiantamento pequeno para cuidar de um batalhão inteiro. Então, a gente tem que tratar com quem está na ponta, de fato, mas, sobretudo, quem está no andar de cima da segurança pública, que precisa ser feita alguma coisa. Não adianta a gente ficar olhando essa escalada de violência. A gente sabe da DPF, a gente sabe de uma série de questões que são inibidoras da atividade policial, mas, se nós não fizermos integração nesse momento, o caminho, assim, a tendência é piorar ainda mais. Então, parabenizar a vossa excelência e pedir aqui, novamente, que a gente marque a data efetiva dessa convocação que já foi deferida por unanimidade no âmbito da comissão, porque é importante que nós estejamos com os titulares das pastas de segurança pública. Fundamental. Eu não me refiro só à Polícia Militar e Polícia Civil, não. Me refiro à Secretaria de Administração Penitenciária, à Polícia Penal, que é peça fundamental nesse complexo, nesse arcabouço da segurança pública e é fundamental porque o que a gente tem tido notícia não é nada bom do que a gente tem ouvido. Então, é importante que a gente tenha esse diálogo com os titulares das referidas pastas. Obrigado, presidente. Desculpa me alongar. Obrigado, André. Parabéns, deputado Rodrigo Amorim, pela colocação. Eu estou me segurando, vou falar no final. mas dentro de tudo que nós ouvimos até agora em altíssimo nível dos comandantes, dos batalhões, dos delegados, não tem como não fazer uma pergunta já agora, só com um pequeno spoiler. A quem interessa? Uma segurança pública, principalmente no Estado do Rio de Janeiro, enfraquecida, sem poder atuar de fato. Mas apesar dos pesares, e aí corroboro com o que o senhor Gabriel, deputado, o delegado Gabriel Fernando disse, apesar dos pesares, as forças policiais continuam atuando, agindo, fazendo o melhor para a sociedade. E isso eu falo com a máxima sinceridade, porque também acompanho o chão da fábrica. E eu sei muito bem, nós sabemos aqui, cada membro desta mesa, o que os policiais precisam fazer a todo um desdobrar-se para que a área de segurança pública continue fazendo o melhor pela população desse Estado. Mesmo quando não é reconhecido esse trabalho, os policiais não param. Então, isso precisa ser dito também. E aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, como pôde muito bem falar o deputado Rodrigo Amorim, nós somos pró-segurança pública, nós estamos ao lado dos policiais. às vezes lavando roupa suja internamente, porque, como somos de uma mesma família, nós lavamos roupa suja em casa. E trazendo também críticas construtivas, assim como nós, deputados, também somos criticados de forma construtiva para que cresçamos. Então, há uma parceria, acreditem nisso. Passo a palavra, então, para a deputada Tia Ju, antes, porém, antes, porém, trazendo o antes, porém, do último presidente. Eu gostaria de anunciar a presença do deputado Tandes. Muito obrigado, deputado Tandes, que é membro da Comissão de Segurança Pública. Agora sim, então, Tia Ju, por favor. Agradecer ao presidente, Márcio Galberto, saudar a todos presentes na mesa, ao deputado Rodrigo Amorim, que citou minha pessoa, ao deputado da Marta Rocha, no primeiro mandato que foi a nossa presidente da Comissão de Segurança Pública. Eu não integro essa comissão, mas me sinto integrada sim, porque a segurança pública deve ser uma preocupação, eu digo uma preocupação não só de cobrança, de estruturação, de trabalho, em todos os sentidos, de todos os 70 deputados e deputadas que integram essa casa. não dá para falar de mobilidade urbana, não dá para falar de dia a dia sem estar citando as forças de segurança pública, não tem como. Faz parte do nosso dia a dia, até mesmo que é muito difícil a gente não ver a atuação, só quem não quer ver, a atuação das forças de segurança para o melhor ir e vir dos cidadãos. É muito nítido a gente vê e temos visto. Eu sempre participo, deputado Galberto, às vezes, eu estou fora, eu estou em trânsito para algum lugar, mas estou acompanhando sempre pela TV Alerj. Os temas que vêm sido debatidos aqui, deputado Rodrigo Amorim, o que me interessa muito e é de suma interesse e importância minha. No plenário, outro dia, a deputada Marta Rocha, eu ia até fazer uma fala, ela fez antecipadamente e eu achei ótimo porque a deputada Marta, ela tem, é claro, os outros deputados, eu fico até feliz que hoje nós temos uma legislatura com bastante policiais, delegados, policiais civis, integrando o nosso corpo de deputados aqui, o colegiado desta casa, porque aí as leis que passam aqui ficam com um corpo mais robusto de quem entende. Eu sempre pergunto à deputada Marta Rocha, por exemplo, sempre consulto ela em algumas temáticas, porque nós sabemos que ela tem conhecimento de causa também muito grande por já ter sido chefe de polícia. Mas o que me trouxe hoje aqui também, eu sei que o tema hoje é o aumento da violência nos bairros da zona norte da capital. Deputado, desculpe, eu tomei seu lugar provisoriamente, mas eu vou me atrever a dizer que já foi aqui discussão e outras reuniões dessa comissão, essa questão está realmente preocupante demais. Eu vou fazer coro com o deputado Márcio Galberto. A quem interessa esse enfraquecimento das forças de segurança pública do nosso Estado? Eu moro em Jacarepaguá. É do nosso conhecimento como está insustentável a área de Jacarepaguá. Eu frequento muito a área de Bras de Pina. Eu rodo a capital inteira. Na área de Bras de Pina, eu comentava com o deputado Márcio Galberto, que agora estão invadindo até igrejas, dando coronhada em pastores. Ou seja, a coisa está insustentável. E eu trago aqui uma questão. Eu recebi, eu vou encaminhar para o deputado Márcio Galberto, já comuniquei a ele como presidente da Comissão de Segurança Pública dessa casa, o que está acontecendo ali no Camorim, no Recreio. Ontem, por exemplo, foi alvo de uma ação policial, passou uma grande emissora, que às vezes eu não falo o nome para não dar ibope à emissora. Eu tenho que dar ibope às forças de segurança que fizeram uma ação maravilhosa, parabéns, ali na subida da cachoeira, e apreenderam. Pena que eu não posso mostrar, não dá para mostrar que eu não tinha compartilhado antes. Olha o tanto o deputado Rodrigo Amorim e o Carlinhos do BNH. Eu acho que serve, eu acho que vale uma salva de palmas para os policiais. Gente, foi muita droga apreendida. Aquela região está insustentável, é uma área que eu frequento, é uma área que eu vou ali no mercado, eu vou, é onde eu faço unha, é onde eu tenho o meu dia a dia, é aquela área do Camorim, ali do Rio Centro, eu passo todo santo dia, todos os dias, e aquela região não está dando para a gente andar mais a pé, deputado Rodrigo Amorim. Você tem que andar a pé olhando quem vende moto, quem vende carro, quem vende... Se você para no sinal, também é perigoso. Está insustentável a área do Camorim, ali a área do recreio, Rio Centro. A violência aumentou muito, e eu recebi uma baixa assinada, deputado Márcio Gualberto, de mais de duas mil assinaturas de pedido de moradores e comerciantes daquela região, pedindo uma base de segurança presente, que a gente sabe que vai ajudar, mas não vai resolver, porque é o que o delegado expôs aqui, é uma ação macro para resolver esse problema que nós estamos vivenciando nesses últimos dias no Rio de Janeiro, mas aquela área que a gente conseguia andar. Eu digo por mim, eu ando, quem me encontra, me vê, não vou aqui fazer propaganda de supermercados, mas eu vivo atrás de promoção, eu sou meu marido da risada, todo mundo ri de mim. Onde tem um catálogo, tem promoção, lá estou eu. E quem anda naquela região, no dia a dia, vai me ver na barra, naquele grande mercado, aí vai ver no outro, com um atacadão, fulano de tal, porque eu sou assim mesmo, dia a dia, eu ponho meu chinelo e vou correr atrás das minhas promoções. A gente está correndo um rio, eu não ando mais com o celular, na mão, aviso, deixo no carro, aviso meu marido, minha família, deixo no carro e vou fazer meu garimpo, que é o que eu faço, e fazer o que toda mulher faz, um a um e um cabelo, mas uma região que eu andava tranquilamente, eu não consigo mais andar, a área do Camurim, ali do Rio Centro, está insustentável, eu não consigo mais pedalar ali, porque os bandidos, geralmente, os agentes de segurança chamam de vagabundo, eu vejo assim, vagabundo é quem não trabalha, quem não está fazendo nada, ali são bandidos mesmo, não estão à toa, eles estão com objetivo, estão trabalhando para alguma coisa, então eu evito até chamar de comparar com aquele que está à toa, que não faz nada, nem estuda, nem trabalha, não faz nada, mas pelo menos não ataca o cidadão de bem, então a gente não consegue mais usar aquela região, hoje eu passava ali com muita tristeza, a gente via as mães, os pais, com as crianças pedalando, as crianças que estudam à tarde, vazio, deserto, não é possível mais, eles estão tomando até gaiola de passarinho, só para vocês terem uma ideia, pelo simples fato de fazer a maldade, de praticar a perversidade, porque quem está ali passeando, andando com seus filhos, tem no mínimo um celular, então eu trago aqui a situação, desculpa que não é a área da Zona Norte, mas é um problema geral, e está geral mesmo, na Zona Norte, onde meu marido trabalha, que eu também andava para cima e para baixo, a pé, fazendo, sabe, com minha bolsa do lado, não é possível mais, então aqui interessa isso, e a gente vê a presença da polícia, a gente vê a ronda, nós vemos que as forças de segurança estão atuando, trabalhando, em Bras de Pina, os policiais que ali moram estão sendo expulsos, eu encontrei um grupo deles outro dia em um evento que eu estava pedindo, pelo amor de Deus, deputada, nós estamos correndo risco de vida, ou seja, está insustentável, e a gente precisa encontrar juntos uma saída imediata, deputada Ordem Amor, e isso é importante com os chefes que estão nas pastas, sentar, ouvir, porque as demandas chegam aqui, para que a gente possa dar um encaminhamento. A área do Camurinho, volto a dizer, eu moro em Jacarepaguá, ali, a área do Jacarepaguá, Recreio, a gente não consegue mais levar o dia a dia normal de um cidadão normal que paga seus impostos, porque está insustentável. Agradeço muito, eu vou encaminhar o abaixo-assinado que eu recebi em meu nome, está em meu nome, foi um abaixo-assinado online em meu nome, para compartilhar com essa comissão, e eu peço aqui que todos, com certeza, eu tenho certeza disso, vão buscar junto uma solução, tenha, daqui de longe eu não consigo ler. Raíssa, ali tem o microfone à parte, eu vou... Pode usar o microfone, é importante, é importante essa sua fala, todas as falas de vocês aqui são importantes. É só um breve comentário, deputada, como a senhora falou da região do Camboriú, lá no Recreio dos Bandeirantes, é a área do segundo departamento ao qual eu estou diretora, e eu me comprometo a hoje conversar com o delegado da 42DP, do Recreio dos Bandeirantes, encaminhar essa demanda para que seja verificado o que está acontecendo naquela área, para que a Polícia Civil possa atuar, e juntamente com o Coronel Henrique, nós definirmos novas estratégias para combater o crime ali naquela área. Agradeço muito, e eu acho que uma salva de palmas para os policiais que fizeram a ação ontem, que foi um sucesso, muita droga apreendida, isso aí mostra como a segurança os agentes de segurança pública estão atuando, e obrigado, doutora, vai ser muito importante que, assim como a região norte que está muito ruim de andar, ali uma área que não tinha isso, agora já está tendo, e eu posso dizer, porque eu ando ali, eu moro naquela região, e eu estou vendo em loco, como disse o deputado Márcio Galberto, no chão da fábrica, porque é ali onde eu faço tudo, barra, recreio, jacaré-paguá, que é onde eu moro, é onde a gente faz, atua o nosso dia a dia, meu filho estuda naquela região, então, assim, a gente está pedindo socorro realmente, porque está insustentável. Muito obrigada, agradeço a todos por me ouvirem. Muito obrigada, muito obrigada, deputada Tia Ju. Passo a palavra, então, para o doutor Rodrigo de Barros, delegado titulado Adesarme. Boa tarde, deputados, boa tarde, colegas da segurança pública e boa tarde também a todos presentes nessa audiência pública. É um grande prazer realmente participar desse debate com a nossa Casa Legislativa, com colegas da segurança e também com população do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu vou falar um pouco do papel da desarme. Eu estou aqui representando o doutor Felipe Cury, que é o nosso diretor do Departamento de Polícia Especializada, há outros diretores também aqui do Departamento de Polícia da capital. E a desarme, hoje em dia, ela funciona especificamente com o objetivo de combater o tráfico de armas, o comércio ilegal de armas e o porte ilegal de armas. Nosso viagem, nosso primeiro objetivo é esse, simplificando, a dizer, como que a arma chega na mão da facção criminosa. Qual é o caminho, qual é a rota, como essas armas estão vindo para o Rio de Janeiro, como nós sabemos. Armas não são fabricadas no Rio de Janeiro e elas vêm parar aqui na mão de criminosos que participam dessas facções criminosas. Contestabilizando também hoje o debate, já foi falado aqui de Jacarepaguá, da área de Bras de Pina, nós conseguimos ver que também há um histórico comum nessa instabilidade, nessas duas áreas. como foi falado aqui, a área do Quitungo era uma área também que faz parte de Bras de Pina, que foi dominada pela milícia, Jacarepaguá, havia várias áreas dominadas pela milícia e as polícias realmente, nos últimos anos, bateram forte nesse tipo de violação criminosa que se organizava como milícia. E as orcrins elas são dinâmicas, realmente elas atuam toda hora se reinventando, vendo oportunidade nessa atuação da polícia civil e da polícia militar, tanto as facções Comando Vermelho quanto o Terceiro Comando ocuparam espaços na comunidade do Quitungo e em outras comunidades de Jacarepaguá. e as polícias continuam, do mesmo jeito que atuaram contra a milícia, continuam atuando firmemente contra as organizações criminosas que atuam sob a forma de narcotráfico. Que, como foi bem falado hoje pelo Gabriel Ferrando, não são narcotraficantes somente. Hoje em dia, a organização criminosa opera com viés de lucro, seja qual atividade criminosa for, seja o roubo de carga, seja o roubo de carro, que ele consegue muitas vezes negociar com uma seguradora o resgate do veículo, ou manda para outros estados, para fora do Brasil, remarca, vende, vende em OLX, em Mercado Livre, carros remarcados. Realmente há uma vasta opção de lucro para as organizações criminosas. Também em relação ao transporte alternativo, a comércio legal de gás, há uma mescla hoje realmente do formato. Tanto a milícia quanto a organização criminosa, tradicional facção criminosa, como nós conhecemos, terceiro comando e comando vermelho, elas têm práticas que são muito iguais hoje em dia, visando sempre o lucro. voltando agora para a atuação da desarme. Nós atuamos realmente, primeiramente, em relação às armas, mas, como atuamos muito com investigações e inteligência, nós não nos furtamos a também auxiliar diretamente questões sensíveis à segurança pública, atuando sempre em alvos prioritários. em relação ao Corrodovil especificamente. Ano passado, prendemos um gerente do tráfico da comunidade da Tinta que tinha participado diretamente da morte de um policial civil aposentado, que morava na área. esse policial civil foi apontado por traficantes como tendo dedurado um dos traficantes do local para as forças policiais, esse traficante foi alvo de uma operação e acabou morto. Os traficantes da comunidade da Tinta culparam um policial civil por isso e foram em sua residência quando ele lavava um carro para tentar levá-lo para a comunidade da Tinta. Ele não aceitou e foi morto na frente de seu filho. Nós tivemos informação de onde estava esse traficante, conseguimos capturá-lo na posse de uma pistola, levamos para a delegacia, ele confessou o crime, já tínhamos contato com a ADH antes desse caso e ele foi preso logo após a ADH prendeu quem estava acima dele que deu a ordem também para poder matar o policial. Além disso, prendemos semana passada o chefe do tráfico da comunidade da Quitana, a Pedreira, eu já fui atitulado naquela área durante dois anos, é uma área realmente também sensível, a complexidade da Pedreira sempre foi um dos principais destinos de roubo de carga no Rio de Janeiro, até pelo local estratégico onde ele se encontra, a confluência da Vila Brasil com a Dutra, e esse traficante, esse chefe do tráfico, ele já veio de Belfort Roche com viés realmente praticar muitos roubos, ele estava envolvido na morte do secretário da Segurança Pública de Belfort Roche, de uma diretora de escola, e continuou implantando esses métodos de roubo também na zona norte do Rio de Janeiro, especificamente naquele local. Vários outros alvos também nós buscamos prender, localizar e prender, mesmo fora nossa atribuição específica de arma. Isso, a desarme e outras delegacias especializadas também. Outra coisa que foi falada aqui que é muito importante é a questão da integração. Não só a integração da Polícia Civil com a Polícia Militar, com a Polícia Penal no âmbito estadual, mas a integração das Polícias estaduais entre si, isso eu vejo muito na minha matéria, porque as armas eu tenho que realmente conversar muito com pessoas de outros estados e com os órgãos federais. Isso é essencial. O que nós vemos hoje no Rio de Janeiro e no Brasil todo é a integração das nações criminosas. Nossa equipe já prendeu chefes do tráfico do Amapá, junto com a facção terceiro comando aqui no Rio, já prendemos mulher de chefe do tráfico do Ceará, junto com a facção comando vermelho, a Polícia Civil já prendeu chefes do tráfico do Pará aqui, quer dizer, o intercâmbio, a integração do crime organizado é uma realidade hoje em dia. Tanto aqui no Rio de Janeiro quanto São Paulo também, que espalhou seus tentáculos para o Brasil todo. e já passou da hora de realmente nós integrarmos o nosso Viajantes Arme é esse, é trabalhar sempre com parceiros em órgãos federais, estaduais e em outros estados também, nós nos integrarmos para poder combater esse fenômeno, porque sozinhos realmente a missão vai ser muito mais difícil para conseguir atingir o êxito. Por fim, vou realmente só comentar o papel do Departamento de Polícia Especializada. Nós não atuamos diretamente nos bairros como as delegacias distritais, mas nosso papel é fazer grandes investigações realmente para poder identificar a hierarquia, a cadeia de comando dessas facções criminosas, dessas organizações criminosas, imputar os crimes cometidos a eles e conseguir mandá-los de prisão para que efetivamente eles respondam por seus crimes. E, além disso, também trabalhamos com inteligência, alvos sensíveis, alvos importantes, nós temos a informação de onde eles estão, buscamos fazer operações para poder prender esse tipo de alvo. O chefe de um tráfico, um assassino, alguém realmente que tem uma repercussão grande, que vai causar algum abalo na estrutura da alvação criminosa. O tema é bem vasto, mas estou aqui à disposição para futuros questionamentos e agradeço mais uma vez a convocação para essa audiência. muito obrigado, doutor. Como o nosso tempo já está bem adiantado, eu passo a palavra então para o coronel Luiz Carlos Segala de Menezes Júnior, que é o comandante do primeiro CPA. Boa tarde a todos. muito agradecido do convite, é sempre bom ver o interesse dessa Casa Legislativa em um assunto tão sensível como é a segurança pública. Cumprimento aqui o deputado Márcio Galberto, excelentíssimo presidente da Comissão de Segurança Pública, deputada Índia Armeleu, deputado Carlinhos BNH, deputado Felipe Soares, deputado Amárcia Rocha, deputado Sérgio Fernandes, deputado Tia Ju e deputado Tande Tande Ribeiro, não é? Se eu não anotei, desculpa se eu anotei errado aqui. Vieira. Vieira, sim, senhor. Cumprimentar aqui o doutor Gabriel Ferrando, doutora Raíssa, primeiro e segundo do DPA, coronel André Henrique, comandante do segundo CPA, coronel Lorival, comandante do décimo sexto, coronel Xavier, comandante do nono, coronel Levi, comandante do quarenta e um. Agradecido pelo convite aqui. Gostaria de fazer uma contextualização histórica a respeito, pela oportunidade aqui, fazer uma contextualização histórica do que realmente nós estamos passando, um pouco em complementação ao o doutor Gabriel Ferrando falou. nos anos de, principalmente, 2020 e 2021, principalmente 2020, a humanidade passou por um período muito negro, que foi a época forte da pandemia do COVID, e nós tivemos um problema que todo o comércio ficou fechado, a gente ficou impossibilitado de trabalhar, home officer, menos as forças de segurança, os hospitais, então, a gente teve um problema muito crônico nesse nível de segurança pública. Foi criada a DPF 635, e aí foi a marginalidade como um todo começou a capitanear recursos dela, justamente por a gente não poder ir em determinadas comunidades, ela começou a capitanear mais armamentos, estratégias novas, e isso tudo meio que prejudicou o serviço da segurança pública nesse período. Realmente, a segurança pública começou a voltar à normalidade em termos de trabalho de 2022, quase chegando no final do primeiro semestre de 2022 e em diante. Mas estamos aqui para passar as dificuldades. doutora deputada Marta Rocha, eu corroboro da senhora do que a senhora falou em relação a Bras de Pina. Eu sou nascido e criado na ilha do Governador, mas o meu falecido avô morava em Bras de Pina, então eu frequentava uma vila, a vila onde ele morava durante a minha infância toda, eu frequentei Bras de Pina. Nessa contextualização, quando eu assumi aqui, eu assumi junto com o doutor Gabriel Ferranda, novembro de 2022. Ele assumiu o primeiro DPA, assumiu o primeiro CPA. E a gente verificou essa demanda muito grande realmente da expansão do tráfico. Por que ele fez essa expansão? O doutor Gabriel Ferranda já defendeu muito bem aqui a tese que não é uma tese, é uma realidade. A realidade é que eles fazem essa expansão justamente para que se entre dentro de uma área vermelha e a gente fique impossibilitado de atuar. E essa impossibilidade de atuar faz com que realmente a sensação de segurança para a população seja uma sensação ruim. O que a gente começou a fazer, doutor Gabriel Ferranda, estudando, a gente começou a notar isso aí. E a gente começou, a gente, por conta da DPF, em um dos pré-requisitos que a gente tem, a gente tem as classificações das nossas áreas, em vermelha, amarela e verde. E a gente tinha uma classificação muito grande de área vermelha dentro das áreas, sobretudo na área da ISP-16, que é a área que nós, a maioria da área que nós estamos falando aqui. E a gente começou a trabalhar essa situação de começar a remover barricadas para que a gente pudesse transformar a área vermelha em área amarela e pudesse devolver o bairro para a população de bem. O bairro tem que ser da população de bem, ele não pode ser dos marginais. marginal tem que ficar em qualquer lugar menos dentro do bairro. E isso nós começamos a fazer, começamos a devolver. Ainda não, todas as medidas que nós implementamos ainda não atingiram os seus objetivos, mas nós já conseguimos ter, como foi mostrado pelo comandante Lourival, uma redução nos nossos índices. E começamos aqui, eu posso trazer para vocês, o índice acumulado de fevereiro a abril de remoção de barricadas com essa implementação de operações. Nós temos que fazer a DPF, as operações têm que ser programadas, algumas são feitas emergenciais, como foi uma muito bem feita, se eu não me engano, não sei se foi, foi com a 22DP, doutor? Aquela foi, com a 22DP, que nós fizemos a emergencial 22DP, décimo sexto, em que dois marginais faleceram, foram dois fuzis, foram pistolas na comunidade da Cinco Bocas. Mas o acumulado de fevereiro a abril de toneladas retiradas, foram 318,5 toneladas retiradas de materiais que faziam barricadas. Na área em questão, eu posso passar aqui, as comunidades do Complexo de Israel, nós temos 77 toneladas retiradas só na comunidade do Complexo de Israel, com 10 operações realizadas. Então, o nosso trabalho é um trabalho que os índices vêm reduzindo, mas é um trabalho que, devido ao tempo que a gente ficou sem operar, ele vai demandar um certo tempo para a gente atingir o nosso objetivo. Qual o nosso objetivo? É deixar toda a área dos bairros para a comunidade, para a população de bem. e nós vamos continuar atuando da melhor forma possível dentro das comunidades, cumprindo o que nós temos que cumprir em relação à DPF, mas, de um limão, a gente vai fazer uma limonada. A gente tem que fazer essa limonada, porque a gente tem que devolver todos os bairros para a população de bem. Essa é a minha meta, é um trabalho conjunto com o doutor Gabriel Ferrando, na área da primeira rispe, para que a gente devolva os bairros para a população de bem. e ao marginal é o gigores da lei, não temos outra fala para eles. Tia Ju, também corroboro, mas eu sei que o coronel André Henrique vai resolver o problema da área do 18º, porque eu também moro na área do 18º, igual a senhora. Então, nós vamos, o coronel André Henrique, eu tenho certeza que ele vai fazer o mesmo trabalho e a gente vai resolver esse problema. Então, a gente tem uma, nesse trabalho desses meses que a gente vem para cá, nós temos uma redução no roubo de rua, é importante falar, do mesmo período do ano passado, de 30,4%. O roubo de veículo, nós temos uma redução de 3,4%. O roubo de carga, nós estávamos com aumento. Agora, no mês de abril, nós conseguimos fechar o primeiro CPA todo e, consequentemente, o primeiro DPA no verde, no mês de abril. Então, já começamos a dar frutos também no roubo de carga. Obviamente, a gente tem que melhorar em alguns pontos e nós vamos melhorar. A polícia militar, como a própria Tia Ju, o deputado Rodrigo Amorim falou, nós somos incansáveis, nós estamos na rua ali, direto, e nós vamos trabalhar. Nós tivemos um comandante de geral, há uns anos atrás, ele falava de enxugar gelo. Nós seremos os melhores enxugadores de gelo até que esse gelo se acabe. Mas a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, coronel, comandante do primeiro CPA. Conte conosco. Como o nosso tempo... ... Como o nosso tempo está bem adiantado, eu vou pedir que os próximos convidados possam falar por cinco minutos e caso desejem mais cinco, esse tempo será concedido. Está bom? Passo a palavra, então, para o delegado de Polícia Civil, doutor Fábio Dantas, titular da 38ª ADP em Brás de Pina. Obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentando o deputado Márcio Gualberto, cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, cumprimentando o coronel Segala, aos colegas policiais militares, ao doutor Gabriel Ferrando, doutora Raíssa Seles, cumprimento as autoridades policiais, cumprimento também todos os cidadãos e cidadãs aqui presentes nessa Casa do Povo. Primeiramente, digo que é com muita satisfação e honra que estamos aqui hoje debatendo assuntos de tamanha importância para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a população em geral. Seria muito bom se sempre nós fôssemos chamados a poder falar sobre o nosso trabalho para os senhores. Bom, estou delegado titular da 38 DP Braz de Pena desde 16 de novembro de 2022, então, pouco mais de cinco meses. Estou há 21 anos na Polícia Civil, cinco como oficial de cartório e quase 16 como delegado de polícia. Trabalhei em áreas bastante conflagradas, ou seja, bastante violentas, de área vermelha, como é o caso da 45 DP extinta dentro do complexo do Alemão. Eu vim da 74 DP Alcântara, São Gonçalo, em que a gente conseguiu fazer um trabalho com bastante inteligência, também numa área similar a 38 DP, com bastante roubo de cargas, roubo de veículo, atuações de narcomilícias, como eu vou falar um pouco aqui, de modo que, em cerca de seis meses, conseguimos operar três vezes e prender mais de 50 marginais. Então, nós temos o viés, nós, eu digo a minha equipe, que me acompanha desde 2015. Temos o viés, a característica, o perfil de trabalhar com inteligência as investigações policiais. Quando eu entrei na polícia, em 2002, como oficial de cartório, a gente conseguia trabalhar com interceptação de comunicações telefônicas, de modo que grampeava, se escutava os telefones de criminosos, de alvos, interlocutores, e nós conseguimos coletar provas robustas, contundentes. É ser disso que, hoje, as comunicações telefônicas são quase nulas, quase nadas. Então, tivemos que nos reinventar, trabalhar com inteligência, com outros mecanismos. Então, quando se fala aqui em trabalhar com ferramentas de inteligência, são diversos. O monitoramento dessas verdadeiras organizações criminosas. E, na área 38DP, só para conhecimento ilustrar, tanto se fala que o tema mais central aqui é 38DP Bras de Pina, nós temos o Complexo Israel, que compõe cinco localidades. Vigário-Geral, Cidade Alta, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-Pau, dominadas pela facção criminosa, se auto-intitula Terceiro Comando Puro. Temos também as áreas do Quitungo-Guaporé, como foi dito aqui muitas vezes, Furquimende, Dique, Beira Rio, Dourado Tinta, que são dominadas pela facção que se auto-intitula Comando Vermelho. Ou seja, você tem duas grandes facções nessa circunscrição. E também os bairros famosos de Bras de Pina, Vista Alegre e Cordovil, que, na década de 80, década de 90, eram localidades bastante tranquilas a nível residencial e vêm sofrendo com essa violência crescente que nós reconhecemos. Mas não nos demorecemos, fazemos um combate diário, de outurno, com as forças de segurança, a polícia militar e nós, a polícia civil. Foi falado aqui pela nobre deputada Marta Rocha, que é muito realmente triste, complicado, você ver ali próximo à igreja, próximo à residência, criminosos com radinho de comunicação, colaborando como informante para o tráfico, portando armas longas como fuzis. Mas vejam, a guisa de exemplo, numa situação dessa concreta, prendemos um homem maior de idade, juntamente com o menor, em janeiro, numa dessas localidades, fazendo monitoramento e com arma de fogo e carga de drogas. Nós prendemos em falar grande delito, essa dupla. O menor foi levado à vara da infância e juventude, e o menor, e o maior, à vara criminal competente. Pasmem, o maior ficou exatamente três semanas detido e posto em liberdade provisória. O menor ficou menos de duas semanas. Por quê? Porque nós fazemos o monitoramento para ver a situação de liberdade desses indivíduos que são presos, e percebemos, então, essa velocidade a qual eles voltam para a delinquência, voltam a integrar a sua organização criminosa. Então, isso é enxugar gelo? Vemos que não. Não vamos, como disse aqui o coronel Segala, ficar inundados ali, nesse gelo. Nós vamos combater cada vez mais. Combater como? Essa dupla, por exemplo, que foi presa em flagrante por nós, na 38DP, por policiais civis da 38DP, elas foram ouvidas nos procedimentos, nos inquéritos que nós chamamos de mãe. Inquérito mãe, cada localidade que eu citei para os senhores aqui da 38DP, cada localidade tem seu inquérito mãe. Esse inquérito serve para poder fazer uma investigação muito criteriosa, uma investigação com ferramentas de inteligência, de modo para que a gente consiga, quando operar e prender esses marginais, para que eles fiquem o maior tempo possível segregados da sua liberdade, para poder proteger nós, cidadãos de bem. Então, vocês vejam, em janeiro, determinado dia, eu estava no saguão da 38DP, conversando com policiais, e chegou um empresário, conversando com um policial civil, querendo fazer um RO, o registro de ocorrência. Hoje não, o que se trata? Bom, eu moro em determinada localidade, não vou falar para os senhores, por questão óbvia de violação de sigilo funcional, não vou falar da localidade, então, eu moro em tal localidade, eu tenho um prédio com 36 unidades, totalmente legalizado, com habits, escrituração, posso ver, senhor? Posso, eu analisei. Aí, eu passei o atendimento. O que aconteceu? Simplesmente, anteontem, os marginais me renderam o próximo imóvel, disseram que eu deveria sair de imediato, caso eu voltasse, eu e toda a minha família que residimos naquela localidade seríamos executados. Então, tudo o que ele tinha ali construído, um prédio legalizado, recolhendo IPTU, certidões, tudo legal, ele perdeu o seu meio de renda, sua família. São traficantes que comandam uma organização, que é minunada nessa localidade, que atuam agora, não para mercancia, comércio ilícito de drogas. Senhores, a comercialização de drogas está absolutamente diminuta, principalmente em razão do combate de outurno que as forças de segurança fazem. E não é diferente na ISP-16. Então, com isso, esse cidadão, ele se viu ali refém da ação dos marginais, que agora não estão só preocupados com a venda de drogas, porque a asfixia que as forças de segurança fazem no tráfico de drogas faz com que eles expandam os seus objetivos, a sua veia financeira, passando para uma verdadeira narcomilícia. Então, o que seria a extorsão? Um modo operante criminoso das atividades ou organizações paramilitares de milícia, o tráfico também faz. Isso não é só na área da 38DP. Nós vimos isso também em São Gonçalo, vimos isso na Zona Oeste, em outras unidades que nós trabalhamos. Então, falando sobre esse caso, nós temos 37 pessoas indiciadas no inquérito policial que foi concluído, relatado, está sob análise do Ministério Público, e depois ele será colocado ao crivo do Poder Judiciário para que nós possamos operar nessa localidade que compõe a minha circunscrição, para que nós possamos devolver a paz para essas pessoas, devolver o prédio desse cidadão, devolver ali a tranquilidade para comerciantes que estão extorquidos mensalmente. Nesse mesmo inquérito, a gente observou que uma empresa de engenharia tem que pagar 15 mil reais para poder funcionar. E outras situações que são sigilosas, que eu não posso aqui tecer, mas é só para os senhores terem uma ideia do quão é hoje diferente a traficância de drogas. São organizações criminosas voltadas para o tráfico e para crimes correlatos. E com relação ao roubo de cargas e roubo de veículos, não é diferente. Já como foi dito aqui, brilhantemente pelo doutor Gabriel Ferrando, doutora Raíssa e os anteriores, desculpa, eu nem serei redundante, porque o tempo já está avançado, então não preciso falar da situação macro que eles já expuseram. Então, o crime organizado hoje, senhores, é todo voltado na nossa área de Bras Pina pelo tráfico de drogas, que tem intenção de praticar esses crimes correlatos, como é roubo de cargas, roubo de veículos. Eu estive quinta-feira passada, numa ronda que o nosso departamento da capital nos proporcionou, e estive presencialmente dentro da comunidade de Forquimente, na rua Forquimente, que fica dentro de Forquimente. Eu encontrei, não uma barricada, mas uma cratera, uma trincheira, eu tirei até foto, que foi colocada ali pelos criminosos para poder, exatamente como o coronel Segala disse, para transformar aquela região em uma área vermelha, para que quando a polícia militar, a polícia civil fosse operar, tiver que estabelecer ali os preceitos e requisitos da DPF 635, ou seja, eles são inteligentes, eles sabem o que estão fazendo, querem transformar essas regiões em área vermelha para dificultar a operação policial. Então, esse combate é de outurno, eu vim aqui falar para os senhores que a 38DP está de portas abertas aos cidadãos. Eu fico feliz quando eu compareço às reuniões de Conselho Comunitário de Segurança da nossa ESP 16, porque eu vejo que os cidadãos, a população tem voz, elas vão até nós, prestam informações, ainda que se formem sigilosos, é claro, para preservar a segurança e a solidariedade física. Você imagina o pai de família que mora dentro de Parada de Lucas hoje? Dentro de Cordovil? Dentro do Complexo de Israel? Dentro do Quitungo, Aporé? Ele quer ajudar a polícia, quer ajudar a sociedade, mas é claro que ele tem reservas. Mas nós temos a condição, o profissionalismo de ouvir essas pessoas e não expô-las. E não expô-las. E é isso que eu vim dizer para os senhores, como porta-vozes dos cidadãos. Contem com a Polícia Civil, contem conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fábio Dantas, titular da 38ª ADP. Passa a palavra então para o comandante do 41º Batalhão, Tenente Coronel Levi. Boa tarde a todos. Boa tarde ao deputado Márcio Alberto, na figura de qual cumprimento todos os deputados da mesa, inclusive meus amigos Carlinho Benegar, Marcelo Dino e Sérgio Fernandes. Boa tarde, Coronel Segala, comandante do 1º CPA, Coronel André Henrique, comandante do 2º CPA, do CPA a qual pertence o 41º Batalhão, Boa tarde a todos os presentes. O 41º Batalhão é um batalhão atípico no Rio de Janeiro. Ele é um batalhão com... conseguimos sair de uma área com pessoas com poder aquisitivo bom para o outro oposto, o menor IDH do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos uma população de 570 mil habitantes na área do Batalhão, fora a população flutuante, por conta dos centros comerciais, notadamente o SEASA, que é um polo distribuidor que concentra em períodos do dia, notadamente a madrugada e a manhã, um grande fluxo de pessoas de outras regiões da cidade e até de outros estados. e é uma área por conta dessa divergência de relevo e de condição social, também atingida pela mazela do tráfico de drogas. E temos na área do Batalhão as duas maiores facções do Rio de Janeiro, em grandes complexos. Nós temos 46 comunidades e três grandes complexos. São o de Acaria, o da Pedreira e o do Chapadão, além de grandes morros como o Juramento e outros mais. Desde que cheguei lá em 4 de novembro, nós já apreendemos 30 fuzis, 33 fuzis até ontem. Mais de 50 pistolas e são mais de 230 presos. É um batalhão que faz operações quase que diariamente, agora limitado um pouco pela DPF 635, mas continuamos fazendo as operações dentro dos moldes da DPF 635. E, além disso, apoiamos em operações conjuntas outras unidades do CPA também. É um batalhão que possui três blindados e, até por sua característica, nós somos um batalhão muito combatente. Me sinto muito à vontade de falar da área, porque fui morador da área do 9º Batalhão quando o 41º ainda não tinha sido criado, não existia. Então, a área do 41º pertence à antiga área do 9º Batalhão. Conheço muito bem, me sinto à vontade, conheço as ruas pelo nome. Então, foi muito fácil, com a equipe certa, com uma equipe competente como a nossa, de fazer um planejamento diferente do que vinha sendo feito e vir alcançando objetivos consideráveis. Se for possível passar a apresentação, pode pular. Como disse, 46 km², mais de 570 mil habitantes, as duas maiores facções do Rio de Janeiro estão presentes na área do batalhão, 46 comunidades conflagradas em três complexos. pode passar. O batalhão possui, na sua área de policiamento, três delegacias, a 27, a 31 e a 39, e, por conta de... e, por conta da... da quantidade de delegacias, também a mesma quantidade de companhias. O efetivo é dividido em três companhias, cada uma abrangendo uma área de delegacia. Esses são os bairros que são... que compõem cada área de delegacias. Pode passar. Esses são os dados do roubo de rua. Nós tivemos, para o mês de abril, o menor roubo de rua da história do 41º Batalhão. Nós assumimos em novembro, e a intenção é sempre comparar com o mesmo período do ano anterior. Então, em abril, nós fechamos com 248 roubos de rua. Em comparação com os meses anteriores, nós vemos, nós estamos em um gráfico descendente. Pode passar também. roubo de veículos. Grande mazela da área do 41º. Esse é o gráfico de quando assumimos o comando. Recording in progress. com números altos. E viemos baixando mês a mês, até o mês de março, quando, no estado inteiro, ocorreu o fenômeno do aumento exponencial do roubo de veículo. Nós já conseguimos entender a dinâmica e começamos a reverter novamente. Em abril, já foi menor do que março. Ainda não voltamos aos números de fevereiro, mas voltaremos agora em maio, se Deus quiser. E a nossa intenção é manter o gráfico na tendência de queda. Pode passar. Esse é o roubo de veículo abril por abril. Aquele anterior era do comando desde novembro para cá. E nós vemos que, apesar de ter subido em relação ao ano anterior, ele mantém uma mesma faixa. Ele não tem, não escapuliu muito do que vinha ocorrendo em anos anteriores. Pode passar. O quadrado vermelho à direita da tela representa hoje a nossa maior mancha, que, na verdade, é o objetivo dessa reunião aqui hoje, são os bairros limítrofes à Bras de Pina. E ali nós sofremos uma influência dos roubos que também têm ocorrido em Bras de Pina. Quando o coronel Lourival consegue fazer um fechamento eficiente, eficaz das vias, não é incomum eles conseguirem passar para a área do 41º e ali em Irajá e Vista Alegre cometerem roubos ali. O retângulo menor é de onde nós, através das nossas agências de inteligência, tanto do 16º... Tanto do 16º quanto do 41º, trocando figurinhas, nós conseguimos identificar a quadrilha de roubadores que oriunda do Quitungo. Pode passar. E essas são as ações que nós estamos implementando atualmente na prevenção do roubo de rua. Notadamente, uma série de operações da RAP3 em horário determinado que nós identificamos pela mancha e, recentemente, a criação de um comboio com três viaturas do 41º Batalhão fazendo principalmente o patrulhamento e a RAP3 na divisa de área com o 16º e, mais recentemente ainda, que se iniciou na semana passada, um comboio da Polícia Militar com delegacias da área. Vem uma delegacia especializada, na semana passada tivemos com a 27DP e duas viaturas nossas. Então, não só as ações do batalhão em si, mas também ações integradas, capitaneadas pelo coronel André Henrique e pela doutora Raíssa, que vêm colaborando muito para a redução dos números na área do 41º Batalhão. Muito obrigado. Muito obrigado. Prosseguindo aqui, presidindo interinamente a audiência pública, eu chamo a senhora Maria Inês Medeiros Belarmino, que é diretora da Associação de Moradores de Braz de Pina para fazer suas considerações, peço que faça por dois minutos, em virtude do tempo dessa audiência. Estamos já com o tempo bem apertado. Senhores, boa tarde, boa tarde, sou Inês Belarmino, moradora, nascida e criada em Braz de Pina, na rua a Uricá, nasci em casa, então, eu sou nascida em Braz de Pina mesmo, e eu acho que, mais que todos os senhores presentes aqui, eu não deveria ter só dois minutos, porque eu conheço Braz de Pina e eu conheço toda a situação que está acontecendo lá. Primeiro, eu queria que cobrar aqui a presença dos parlamentares que foram eleitos com muitos votos de Braz de Pina e que não estão nem aí para tudo o que está acontecendo, porque dizer que foi eleito por Braz de Pina, mas só aparecer lá em época de eleição para pedir voto e depois virar as costas para o bairro, isso é muito grave. E queria agradecer e dar aqui o meu aplauso e todo o respeito às forças policiais, tanto civis como militares, e pedir que Deus continue os abençoando, porque nós sabemos que a missão de vocês não é fácil. Eu sou sangue azul também, com muita honra. Tudo o que está acontecendo em Braz de Pina nos últimos dias, principalmente nesse último ano, tem causas muito profundas. A gente, Braz de Pina é um bairro que era considerado a princesinha do subúrbio e que depois foi sendo loteada por conjuntos residenciais, nada contra, porque as pessoas têm direito à moradia, vieram pessoas de várias comunidades, de várias outras localidades do Rio de Janeiro, e na década de 80, final da década de 80 para a época de 90, ali em Braz de Pina, onde hoje é conhecido como a favela da Piquiri, ali era um morro onde, eu lembro que, quando criança, nós íamos para lá para brincar, descer de papelão, etc., etc., e, quando nós olhamos, agora nós não vemos quase que mais nenhuma árvore. Simplesmente foi tudo loteado e virou ali um complexo de favelas e de comunidade. Não que ali morem somente bandidos, não, mas isso atrai também. A maioria das pessoas ali são pessoas, cidadãos de bens, várias pessoas que participam, inclusive, da nossa comunidade de Santa Cecília, onde eu faço parte, mas, infelizmente, o tráfico, a milícia, ou seja lá o nome que seja dado, porque, para mim, tráfico e milícia é a mesma coisa, tudo é bandido. Para mim, é tudo bandido, na minha concepção é. Então, nós fomos sendo cercados por ali. E o que acontece? Depois dessa DPF 635, pedida por esse Partido Socialista que de social não tem nada, os policiais ficaram impedidos de fazer incursões, de trabalhar. Por exemplo, do lado da minha casa eu tenho uma pessoa que fuma maconha e eu tenho um problema respiratório e sou obrigada a ficar sentindo aquele cheiro. Liguei para um amigo policial, poxa, não dá para vocês resolverem isso. Não, dona Inês, infelizmente, nós não podemos fazer nada. Por conta dessas DPFs, nós estamos de mãos atadas. Depois do dia 30 de outubro do ano passado, quando uma determinada vitória foi comemorada com tiros de fuzis, etc., 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 na rua onde eu moro agora, as pessoas passam fumando maconha abertamente. E nós sabemos que isso é ilegal. Agora, nós não podemos mais ficar na rua porque passamos de moto com fuzis, amostra, coisas que nós nunca vimos. Tanto que quando, depois de alguns pedidos e algumas denúncias, o caveirão começou a passar lá na nossa rua, porque até as crianças aplaudem, porque todo mundo se sentia inseguro, todo mundo se sente inseguro. Eu sou de um tempo em que eu, por conta de uma das minhas profissões, eu precisava andar pela madrugada na rua, eu não tinha medo nenhum de andar em qualquer bairro da cidade do Rio de Janeiro por conta de violência. Mas agora eu tenho, eu sou obrigada a colocar no meu orçamento de serviço o preço do Uber, porque, dependendo da hora que eu vou sair de onde estou trabalhando até chegar em casa, eu corro o risco de ser abordada na rua. Eu teria muito mais coisas para falar aqui, mas, infelizmente, mesmo tendo a segunda pessoa a colocar meu nome na lista, eu estou vendo que eu vou ser a última pessoa e já estão me pedindo aqui para concluir. Então, eu vou pedir ao comandante do 16º Batalhão, que abrange lá a área que nós moramos, Braz de Pina, e também aos delegados da 22 e da 38, que, se puderem, eu vou deixar o meu contato, e, se nós pudermos marcar uma reunião para conversarmos, porque é inadmissível o que a deputada Marta Rocha falou aqui, fomos nós quem sofremos na pele, porque, simplesmente, um bandido foi lá na nossa paróquia de Santa Cecília, que fica no alto, vocês estão convidados para ir lá tomar um café e comer um pão de queijo. Quem é o chefe aqui? Ele nem sabia que o chefe da igreja é o padre. Ah, por quê? É porque é para dizer para ele que é para não trancar o portão e não soltar o cachorro, não, que nós vamos querer usar essa área aqui para ficar de radinha, de vigilante. O que é isso? Como diz o nosso padre, ele é preto e o cabelo ajuda. Então, ele conversou com o rapaz e colocou no lugar dele, mas eles ficam ali em torno. Aí, um dia, nós saímos da missa, está passando lá um monte de carro, só carrão. Não era fusquinha, não era carrinho nem carrinho de mão, não. Com os bandidos tudo, com fuzil, demonstrando... E de onde vêm esses fuzis? De onde vêm esses fuzis? Os senhores apreendem aí todas essas armas que os senhores apreendem, mas, desculpem, com todo o esforço que vocês têm, isso não é nem 0% de todo o armamento que esses bandidos têm, e os senhores sabem muito bem disso. Até eu, que sou mais boba, sei. De onde vem esse armamento todo? Por que esse armamento todo está na mão deles? Nós somos obrigados num dia de Réveillon, de Ano Novo, a madrugada toda, eles atirando, 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 não é fogos, é tiro mesmo, é de fuzil que pode atingir qualquer pessoa inocente. Mas nós sabemos que vocês, das forças de segurança, estão engessados, estão engessados, principalmente agora que nós temos sentado na cadeira de chefe maior do nosso país, uma pessoa que confraterniza com bandidos. Foi citada aqui uma emissora de televisão que vai passar agora um seriado onde ele enaltece os chefes de tráfico e faz uma festa de gala onde os maiores convidados são os chefes de tráfico conhecidos do Rio de Janeiro todos. Então, é preciso que os nossos parlamentares combatam também essa DPF e para que as nossas forças policiais possam trabalhar da maneira como eles têm que trabalhar e nós sabemos que enxugando o gelo que os senhores estão trabalhando mesmo, é preciso que haja uma união e é preciso que se ouça mais os moradores dos bairros, as pessoas que são as verdadeiras vítimas da sociedade, que somos nós que temos que trabalhar para levar o pão de cada dia para os nossos filhos, para os nossos lares de forma honesta e que ficamos também engessados porque não podemos sair das nossas casas, porque não podemos ir à missa, o filho sai de casa de manhã para ir para a escola enquanto não volta para dentro de casa e nós não temos sossego. Gostaria de falar muito mais coisas, mas é o que eu disse, eu fico à disposição dos senhores para que possamos conversar e os convido também à medida do possível para que vão até o bairro ali em Loco onde as coisas estão acontecendo para que os senhores possam conhecer. E, mais uma vez, muito obrigado às forças policiais, civis e militares por todo o trabalho que os senhores têm feito, apesar de todas as dificuldades a nosso favor. Bras de Pina precisa ser olhada, senhores parlamentares, com muito mais carinho e com muito mais respeito. Não é só em época de eleição, não, ir lá pedir voto, bater nas costas dos eleitores, porque são muitas coisas que precisam ser feitas para que a violência não chegue muito mais aos nossos bairros, não só de Bras de Pina, mas do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro, como tem chegado. Então, se quiserem conversar, me procurem e eu digo as verdades que precisam ser dita para todos. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Maria Inês, que inicialmente teria dois minutos, mas falou com o mesmo tempo de algumas autoridades que passaram pela tribuna. é justo, não é, deputado Felipe? Então, agora nós chamamos a senhora Helena. Helena, deseja falar? É porque o nome está aqui, não sei se é para falar ou apenas para ser... Amém. Muito obrigado, senhora Helena. e para que a senhora e outros que estejam acompanhando essa audiência pública saibam do respeito que nós temos por todo o Estado e também por todos os bairros, é que a audiência pública na área do 16º e de outras delegacias é a segunda audiência pública que nós estamos fazendo este ano e é a primeira. É apenas um primeiro contato onde nós estamos ouvindo as autoridades que aqui estão presentes e a sociedade também. E, provavelmente, no segundo semestre nós faremos uma nova audiência para que aí sim possamos ver os resultados. Então, é um primeiro contato, como o deputado Rodrigo Amorim disse no início, a comissão tem trabalhado bastante em prol da sociedade. Até adianto o encaminhamento que nós possamos, e aí eu peço que o comandante do CPA da área e o comandante do batalhão da área que nós dê a máxima atenção porque essas denúncias chegaram ao nosso conhecimento de policiais que estão ameaçados, de policiais que foram expulsos de suas residências, mas também de moradores que estão passando pelos mesmos problemas, então, que nós tenhamos a máxima diligência para cuidar dessas situações. e a comissão de segurança pública está aqui à disposição dos senhores também. Para fechar, eu acho que não sei se é para falar, mas também eu gostaria de agradecer a presença do coronel André Henrique, comandante do segundo CPA, então, eu convido para fazer sua fala nesse momento. soldado quartel quer trabalho, não é isso? O coronel sempre está presente, mesmo sendo o segundo CPA, ele está aqui hoje presente novamente. Muito obrigado, coronel. Está ligado? Bom dia a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Presidente da comissão, Márcio Galberto, todos os deputados, doutora Raíssa, cumprimentando os delegados, coronel Segala, cumprimentando os oficiais da Polícia Militar, população. A gente vem aqui também corroborar tudo o que foi dito. A última fala aqui, só não guardei o nome da senhora. Inês, pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo. Estava ali conversando com o coronel Olival, ao término aqui da audiência, ele vai pegar o contato da senhora, que é importantíssima essa parceria do batalhão com a população. Sem isso, a gente não chega a lugar nenhum. Outro ponto de destaque que foi citado aqui foi a questão do Camorim, super atual, pela deputada Ju, trazer à luz também essa questão do enfraquecimento da milícia, que a gente já teve um debate aqui muito bom, muito proveitoso, com relação à questão de Jacarepaguá. a gente falou da equação do enfraquecimento do comando, do enfraquecimento das milícias e da expansão do Comando Vermelho. Então, a gente percebe que alguns ramos da milícia têm buscado parceria com outras facções e esses que foram presos no dia de ontem já eram uma associação do TCP do Quitungo com a milícia lá do Camorim e hoje a gente já tem uma nova informação com relação a uma tentativa de tomada por parte do Comando Vermelho. Então, a gente comemora um dia, mano, o dia seguinte já está tendo já que tomar novas iniciativas, novas medidas, mas a gente está aqui para isso, para trabalhar forte. Com relação a Jacarepaguá, que também foi citado, venha aqui passar o que a gente conseguiu conquistar nesse último mês, então, foi possível implementar dois programas de bairro presentes em Jacarepaguá. Foram designados 70 policiais militares para Rio das Pedras, ali vai funcionar uma companhia destacada, onde o comandante da companhia vai despachar do terreno, então, isso vai facilitar muito o fluxo de viaturas e, para essa semana, a gente também consegue a inauguração de uma base avançada do Batalhão de Choque na Gardênia. O Batalhão de Choque estava ocupando aquela região de forma provisória, só que agora a Gardênia vai ganhar uma base avançada do Batalhão de Choque. Isso também vai favorecer muito a área da ISP-18. Falar também um pouquinho da redução dos números, então, esse investimento já veio ali no finalzinho de março, já no mês de abril conseguimos reduzir a estatística ali na região de Jacarepaguá. Com relação à adjacência, que vem aqui falar um pouquinho, comandante Levi e comandante Xavier acho que foram bem oportunas em suas falas. Falar só também com relação à Vila Cosmos, que passa por um problema parecido com o que vocês vivem, com relação ali à comunidade Fé Sereno, do outro lado Juramentinho, ali o IPASE, então, o comandante Levi implementou ali uma ocupação que vem dando dignidade aos moradores daquele bairro, a gente vem em estado ali de forma bem ostensiva, estive lá pessoalmente, realmente, se não tomar o alto do morro, fica uma situação bem difícil, retiramos barricadas, na ocasião estava até com o Levi, uma senhora do lado de dentro do portão e tirou a barricada que estava em frente ao portão da garagem dela e ela se ajoelhou e começou a rezar agradecendo a ação da Polícia Militar, então, é uma luta constante, contem com a Polícia Militar, o segundo CPA continua sendo o CPA que mais realiza prisões, mais apreende fuzis, mas o importante é a sensação de segurança, mas fiquem sabendo que a gente vem trabalhando muito para trazer essa sensação de segurança e para finalizar, venho aqui deixar uma elogia a todos os policiais militares, é uma luta diária, hoje foi citado pelos dois comandantes, a gente saiu pela manhã, quatro horas da manhã o policial muitas vezes se levanta, três e meia para poder fazer a operação e foi um dia exitoso para o segundo CPA, então tiramos de circulação fuzil, pistolas, isso é fruto de muito trabalho, de planejamento, então deixo aqui meu agradecimento, meus parabéns a todos os policiais militares que acordaram hoje cedo e foram para as ruas, muito obrigado. Muito obrigado, coronel André Henrique, mais uma vez. Muito obrigado, valeu. coronel André Henrique, nem todos puderam ouvir, mas ele disse que os membros da Comissão de Segurança Pública estão comparecendo aos batalhões, no meu caso, além dos batalhões, eu tenho ido também a algumas delegacias para visitar esses locais e se colocar à disposição dos servidores da área de segurança pública, então foi isso que o coronel acabou de falar, muito obrigado, coronel, por isso. Bom, já encerrando, então eu passo para os deputados para que façam as considerações finais. O primeiro é o deputado Marcelo Dino. Boa tarde, seu presidente, onde eu cumprimento todos os deputados aqui presentes. Boa tarde, e saudar também os coronéis, o nome do coronel Henrique, os delegados, o nome da delegada Raíza, falar da importância da mulher, que a mulher tem que estar no lugar onde ela quer estar, e isso era um exemplo disso, como tanto todas as outras. As pessoas que estão presentes, os nossos amigos. Eu sou policial militar, e hoje eu digo que a nossa polícia é a melhor polícia do mundo. Sempre falo isso. Se for ver a realidade que nós vivemos hoje, nossos policiais são verdadeiros heróis. e, como sempre falo, o maior cliente da polícia somos nós. Não é a população, somos nós. Lógico que a população também é. Quero deixar isso bem claro, que o nosso foco sempre é a população. Mas dizer a vocês que nós temos que trabalharmos cada vez melhor e com mais eficácia, porque, na realidade, como foi dito aqui, parece que nós estamos enxugando gelo. E é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade. Eu me lembro quando eu entrei, está aqui o BNH da minha turma da polícia, quando nós entramos era uma realidade. Conversando até com o Fernandes aqui, cinco bocas, eu morava na Doutor Nunes, andava tudo aquilo ali, ele está tomado pelo tráfico ali atrás, pelo que ele está falando aqui, eu sou da Baixada. Duque de Caxias, a minha base eleitoral, Pilar, saindo com vários, nos noticiários, com vários traficantes, comando vermelho, terceiro comando e fortemente armados. E eu pergunto, aonde nós vamos parar? E eu vejo os nossos bravos e bravas policiais guerreando todos os dias, sendo de casa para proteger pessoas que nem conhecem, mas guerreando e lutando, muitas das vezes não tendo o reconhecimento da própria população, das mídias, e às vezes, desculpa que eu vou falar aqui da própria corporação, porque eu fico muito triste às vezes quando eu vejo algumas coisas, como aconteceu, eu tenho certeza, quando eu levi, conversando ali com o senhor, a questão dos policiais com relação a essa covardia, vai se abrir um procedimento louvável, é legal, mas tem que se olhar com um carinho, um olhar diferenciado pelo que os nossos policiais passam. Os nossos policiais hoje estão desmotivados, não tem mais motivação. Eu tenho batido constantemente a questão da morte da Reloquide, onde 11 policiais foram afastados. Pergunto a vocês, qual o estímulo que os companheiros têm de ir para a rua ou combater realmente, doutores? Qual é a vontade que eles têm realmente de ir para a rua e fazer valer? Eu recebi aqui, quero parabenizar, cinco policiais que pegaram lá na base, no Pilar, na minha base eleitoral, o Soldado Freitas, o Gaua, Dutra, Subtenente Paulo e o Cabo Batalha, que conseguiram logar a êxito num local onde eu andava de madrugada desarmado quando vereador e hoje para eu ir num monte eu tenho que pedir reforço policial para poder adorar a Deus. Isso é triste, isso é lamentável. Mas o que nós precisamos é de termos também aqui os deputados federais. Essa DPF 635 é uma vergonha, é uma vergonha. Dificulta realmente a vida do policial que possa realmente, que quer trabalhar, que quer fazer a diferença. Estamos vendo nossos policiais sendo expulsos, perdendo suas casas, não podendo visitar seus parentes. Até quando? Muito bem colocado, a quem interessa isso? Tenho certeza que não somos nós, policiais. Tenho certeza que nós queremos fazer bem diferente. Essa DPF diz para diminuir a letalidade. Como? Diminuir a letalidade? se hoje nós estamos batendo recordes de apreensão de fuzis. Como? Me diz como fazer isso. Qual é a mágica que pode se fazer para realmente tentar diminuir a letalidade? Pegar uma arma que eu nunca ouvi nem falar, a Kahnik, 9 milímetros, na mão de moleques. Moleques, que eu vejo lá, pode ver as fotos, quem quiser ver a foto aqui. Moleques, garotos, muitos deles jogaram na minha escolinha de futebol quando eu estava vereador. E é por isso que nós precisamos, senhor presidente, irmos a Brasília, mostrar a realidade do que o Rio de Janeiro vive. Nós não estamos em Curitiba, Rio Grande do Sul, nós estamos no Rio de Janeiro. nenhum outro estado acho que vive a realidade que nós vivemos aqui. Ver um policial de fuzil, 762, normal. Traz alguém lá de Curitiba para ver a realidade? Os nossos ministros tinham que vir aqui não fazer como o Dino fez, não. Foi uma vergonha. Aquilo foi uma vergonha. Não, não é meu parente, não. Pelo amor de Jesus Cristo. É uma vergonha. Porque eu sei a dificuldade que nós temos para chegarmos a alguma comunidade. Na campanha eu fui impedido, Márcio. Diversas vezes é daqui para lá uma vergonha falar isso. Vergonha. Eu cobrava ao comandante da área porque esses caras só a respeitam de uma forma, coronéis e delegados. E os judiciários tinham que estar aqui também junto com a gente, nos ajudando. Essa é a realidade. O Ministério Público vivendo a realidade, vendo a realidade hoje, que os nossos policiais passam. É isso que nós precisamos ter. Unidade. Entender que todos nós somos clientes da mesma forma, que todos nós dependemos da polícia. Mas nós somos a última barreira. A última barreira a ser enfrentada. Eu fico muito triste como policial, como parlamentar, a fazer um discurso como esse. Eu fico triste. Eu sempre pergunto o que vamos deixar para os nossos filhos, o que nós vamos deixar para os nossos netos. Como relatou aqui o delegado, um cidadão lutou, brigou, guerreou, deixou de viver, construiu o império e perdeu. O tráfico chegou e falou, vai embora para você não morrer. E se não for embora, morre mesmo. A minha mãe tem uma casa em Belfor Rose, eu falei, mãe, vende essa casa. Minha mãe, eu não vou vender que eu vou alugar, mãe, vende, daqui a pouco o tráfico vai tomar. E é uma realidade que nós estamos vivendo. Essa DPF 635 só veio para facilitar a vida do traficante e empenar a vida do policial. Que nem saiu, vamos apurar se o policial realmente prevaricou. Prevaricou como? Se ele não pode adentrar? Aí eles falam que tem que ter uma... Como é que eles... Fugiu agora o termo? Que eles precisam ter para poder adentrar, para não incorrer no mesmo problema que o tenente-coronel... Como é que é o nome dele? Da Reloquide? Tramontini? O tenente, o sargento e o cabo, que hoje estão afastados das ruas, não pode fazer o seu raiz para poder levar o sustento para a casa de forma digna? Aí não tem nenhum termo que diga realmente qual o critério real da O. Pode adentrar assim, dessa forma? Não. Eles não relatam na DPF. Que nem foi relatado que o motorista chegou até os policiais e falou, olha, meu caminhão está vazio, eles vão liberar, quer dizer, a carga está lá, DPF pelo menos que eu saiba, pelo que eu escutei, a polícia não pode entrar. E aí como é que a polícia vai agir? Na realidade, o que fizeram hoje demarcaram um território se o vagabundo conseguir passar daquele limite, ele está relativamente seguro e a polícia com a dificuldade para poder entrar. São inversões de valores, gente. É uma inversão de valores e os nossos policiais estão amarrados. Mas eu tenho certeza que essa comissão está aqui exatamente para unir força com os senhores também e com as senhoras. para que possamos realmente fazer a diferença. Muito bem colocou aqui o delegado, Gabriel. O senhor continua ferrando eles mesmos, tá? Use o seu sobrenome. Porque é só dessa forma mesmo que nós vamos conseguir. Mas infelizmente, é o que o senhor colocou aqui, muitos outros colocaram aqui. A polícia militar vai lá, faz o seu papel, a civil faz o seu papel. Infelizmente, nosso código penal de 1940, quem tem que legislar a questão penal são os deputados estaduais e não os federais, porque nós conhecemos a realidade, o deputado de Brasília... Oi? Não, quem tem que legislar, quem tem que legislar somos nós. Porque quem vai... Não adianta, o sargento portugal até pediu desculpa pela ausência, porque está em Brasília, mas infelizmente você não vê outros deputados federais aqui junto conosco para mudar a história, para dificultar a vida desses caras. Por isso somos nós que temos que legislar. o deputado lá de Curitiba vai olhar para o menor de 16 anos e falar, coitado, é um pobre, é um menor. Coitado? Coitado é do cidadão, do trabalhador, do policial. E esses sim, nós somos coitados. Esses não. Escolher o lado que tem que andar. E não vou me estender muito, mas encerro aqui, falando aqui, da questão do avanço. Tivemos um major do corpo dos bombeiros que foi morto em São João porque estava denunciando a questão da barricada que estava avançando. Então eu falo muito para os senhores que me comandam, estão à frente, aos delegados. Nós precisamos muito da ajuda dos senhores, mas ajudem também os praças, os tiras, como vocês falam, na Polícia Civil, que o Márcio conhece muito bem esse lado. Mas nós precisamos tentar mudarmos, precisamos mais do que nunca mudarmos essa história. E parabéns aí ao Tenente Coronel Xavier quando estive lá no 9º Batalhão, quando eu pude ver e presenciar a filha do Sargento Cavalcante e a mãe dele chorando muito, sua esposa, seus filhos. Isso me entristece muito, mas parabeniza a atitude do senhor quando inaugurou ali, e infelizmente inaugurou a foto dele no quadro dos heróis, onde o meu tio também tem a foto lá. E quem conhece o meu trabalho sabe que eu sou radicalmente contra o tráfico, sou radicalmente contra a milícia, tanto é que quem me acompanha viu eu transformando o CV e escrevendo Deus. Eu não tenho medo desses traficantes e nem de miliciano. Quando eu botei essa farda aí que os senhores estão vestindo, eu sabia o que ia enfrentar. E quando eu sentei aqui nesse parlamento também. E eles são covardes. Covardes. Eu vou até a delegacia agora na cidade da polícia para fazer uma queixa crime contra uma pessoa e estão falando se tem que me chamar de miliciano ou de deputado. Tem que me chamar de deputado. Porque eu não sou miliciano. Sou deputado e sou policial. Estou deputado e sou policial. E não podemos deixar passar impune. Porque o tráfico hoje, Márcio, eles são tão covardes que eles começam a usar as redes sociais para induzir as pessoas a um erro. Mas eu não tenho dificuldade. Minha vida é aberta. Pelo contrário, vou pedir investigação. Que faça investigação para ver se eu sou miliciano ou não. Não tenho dificuldade nenhuma. Pois eu sou sim. Carrego uma carteira aqui com muito orgulho. Tenho orgulho de dizer que sou policial. Enquanto estiver nesse parlamento, estarei sempre brigando por todos da segurança pública. pois é a última barreira contra o mal. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado estadual Marcelo Dino. Faço a palavra, então, para o deputado estadual Carlinho VNH. Oi, agora foi. Boa tarde a todos, a todas. Agradecer a presença aqui dos comandantes da polícia, minha briosa, que eu amo tanto, minha segunda pele. Todos os representantes aqui da polícia civil também. Obrigado por estarem participando aqui da sociedade civil também. Todos aqueles que usaram da fala aqui, parabenizar o presidente aqui, Márcio Gualber, pela grande, sempre iniciativa dessa audiência pública que é muito importante. Meu grande amigo aqui, Marcelo Dino, que é policial e militar igual a mim. Não vou alongar muito, só pegar uma fala aqui da Nona Inês, parabéns, Tadonês, ter coragem de vir aqui falar, pegar uma fala dela e quando ela pergunta como essas armas entram aqui no nosso estado, é simples, tem que ter responsabilidade, o exército, a marinha aeronáutica, são responsáveis pelas fronteiras. Hoje, no Rio de Janeiro, quem é mais pego aqui hoje, mais preso, são fuzis AR, AR-10, armamento que fura até blindagem. Esses armamentos aí estão na favela o tempo inteiro, mas eu fico envergonhado aqui, sem medo nenhum de falar como meu amigo aqui, companheiro aqui, Marcelo Dino, falou, o judiciário tem que vir aqui, tem que vir aqui participar, tem que vir aqui para ouvir. Como eu ouvi um relato ali agora, estava conversando com o coronel Levi agora há pouco ali, escutar que prenderam quatro menores, entre aspas, menores, 16, 17 anos, com fuzis, um mês atrás e quando vai depor agora os policiais, os menores já estão soltos. Vou dizer para vocês aqui uma coisa que eu sempre uso essa fala que não existe direitos humanos. Direitos humanos é só para quem é trabalhador. O bandido é direito dos manos. Essa que é a verdade. E é isso que eles vêm usando o tempo inteiro e por isso que o Rio de Janeiro está da forma como está. A polícia ela enxuga o gelo. A polícia militar prende, a polícia civil faz tudo certinho, faz a investigação, prende, o judiciário vai lá baseado em uma constituição, em um código de processo penal ultrapassado, solta. Isso está refletindo em toda a população. Então a nossa missão aqui, Márcio, que a gente estava conversando desde o início, que é muito importante vocês saberem, mas a comissão de segurança aqui nós vamos nos reunir e nós vamos até Brasília no ministro para falar com ele. Porque depois que o ministro da justiça, eu vou dizer para vocês que o ministro com aquelas atitudes ali eu tenho coragem, responsabilidade de falar que não me representa. De dentro de uma comunidade como ele foi no momento de guerra que está o estado do Rio de Janeiro, a polícia militar, a polícia civil, as forças de segurança se sentiram órfãos naquele momento ali. E o tráfico fez o quê? Nós estamos com mais força. Aqui nós não estamos falando de direita, de esquerda, não, longe disso. Nós estamos falando de atitude de uma pessoa que é responsável por fazer com que a lei seja cumprida no nosso país. E hoje o policial militar quando vê aquela atitude ele se sente enfraquecido. Então nós vamos lá para poder cobrar e mostrar para ele que não é possível que ele não saiba, que ele não saiba a realidade do nosso estado do Rio de Janeiro. O que está se vivendo hoje? Eu moro em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu tem comunidade e também tem barricada na rua. Mas pode ter certeza que a polícia vai lá tirando um dia e no outro dia eles fazem de novo. A polícia tira todo dia barricada e todo dia eles fazem barricada de novo. A polícia todo dia prende fuzis, como eu vi aqui a anotação aqui, eu ouvi a fala dos dois comandantes aqui, do nono aqui, do 41, 33 fuzis apreendidos, 29 fuzis apreendidos, são 62 fuzis, gente, apreendidos. 200 pistolas prendidas pelo nono batalhão, 200 pistolas prendidas. E dizer para vocês que se der mole, 60% desses bandidos que estavam com essas armas estão na rua de novo. Então a sociedade tem que saber uma coisa, que a polícia faz tudo o que pode, mas infelizmente a polícia está amarrada por um código de processo penal falido, está amarrada por uma política suja, porque quem usa a política para defender o criminoso são criminosos também que vivem do voto desses caras que tiram a vida de cidadão de bem de trabalhador. E eu tenho 22 anos de polícia, gente, e tenho 22 anos de polícia, Odino, e esses 22 anos de polícia eu trabalhei no GAT 13 anos, são 17 anos na ativa, 13 anos foi trabalhando no Patamo. Quando eu vejo falar aqui que um batalhão tem dois blindados, antigamente nem blindado tinha, era aquela blaze, papel, pisava na embreagem, escorregava o pé porque estava vazando um óleo. Mas a gente ia para a rua e fazia o nosso serviço. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, que o bandido só entende uma língua e a língua que ele entende é a bala. Muitos não querem ouvir isso, mas essa é a verdade, tá? Porque enquanto a gente estiver com essa fala aí de passar a mão na cabeça deles, eles vão continuar matando nossas famílias, vão continuar expulsando policiais, expulsando morador, tomando casa, mas muita gente que reclama disso tudo que está acontecendo quando a polícia vai lá tomar atitude, é o primeiro a pegar o telefone e filmar, mas ele não tem coragem de filmar a boca de fumo funcionando e mandar informação para o batalhão. Ele filma o policial trabalhando, trocando um tiro, que seja porque um policial não entra na favela para acertar um trabalhador, nunca, nunca. mas em toda profissão pode acontecer o erro, mas a sociedade quando o erro ela bota o erro lá em cima do policial, mas não tem coragem de filmar a boca de fumo. Então eu cobro aqui a responsabilidade tanto do parlamento aqui, ô Márcio, de todos nós somos deputados dessa casa, todos os deputados federais, como o próprio Dino falou aqui, tem que vir aqui todos eles terem coragem de falar, não é só o Portugal não, todos os deputados do Rio de Janeiro falar, mas eu cobro também a responsabilidade da nossa sociedade que tem que cobrar os seus jovens, principalmente pai e mãe que não cobra filho, que não toma conta dos seus filhos dentro de casa sem responsabilidade nenhuma e depois é muito fácil cobrar a polícia, cobrar o deputado, cobrar o governador, o que sejam. Só vai consertar isso se cada um assumir sua responsabilidade. E hoje o judiciário ele tem um, ele tem uma posição muito importante nisso tudo na hora de avaliar e de analisar. Vamos tratar com mais responsabilidade. Eu não posso pegar um menino de 16 anos e não é porque ele não matou ninguém, mas ele estava com a R15 na mão, com a R10 na mão e soltar ele só porque ele tem 16 anos de idade. E o pior de tudo, os coronéis aqui sabem disso, são antigos de polícia como o Márcio, aqui a gente, antigamente quando a gente queria uma informação da Uninês, de um criminoso, a gente tinha que fazer um trabalho muito grande dentro da comunidade para ter essa informação. muitas vezes a gente passava meses e meses, delegados sabem disso, da polícia civil, passava meses e meses fazendo investigação para tentar arrumar uma foto do dono da favela. Hoje a polícia prende o criminoso, amanhã ele está solto ainda fazendo vídeo, fazendo live, assaltando, fazendo live ao vivo. E mesmo assim, quando eles são presos, daqui a pouco eles estão soltos de novo. Então, gente, a segurança pública não quer dizer só a polícia militar, não, só a polícia civil, não. Isso engloba muita coisa e o principal de tudo a gente precisa do apoio do governo federal, que o Rio de Janeiro vive um momento de guerra. É um momento de guerra. 62 fuzis apreendidos em quatro meses e em nenhum lugar do mundo vai acontecer isso. Mas enquanto a gente estiver com essa política ainda, de ficar protegendo, de ficar falando que a polícia, a polícia entra, a polícia mata, que nem às vezes, eu escuto muito falar aqui, o Albé, nessa casa, alguns colegas, nobres colegas que usam essa fala, que a polícia entra na comunidade para matar. Eu não vou lá para pedir voto de vagabunda, não, eu entro na comunidade para pedir voto do trabalhador. Vagabunda, eu não quero que vote em mim. Não quero que vote em mim. Mas essa, todos esses deputados que estão aqui sentados, vocês podem ter certeza que tem um compromisso muito grande com a segurança pública do nosso Estado e nós vamos buscar o tempo inteiro estar ao lado da Polícia Militar, da Polícia Civil. Vocês têm aqui o meu apoio, o meu respeito. Reconheço o trabalho de cada um de vocês que saem de casa, como o Dino falou aqui, para defender pessoas que não conhecem, mas a gente precisa do apoio da sociedade, precisa do apoio do governo federal e é isso que nós vamos buscar. Nós vamos buscar fazer com que o ministro da Justiça entenda que da mesma forma que ele vem aqui no Rio de Janeiro para entrar numa comunidade e fazer aquilo ali que ele fez, ele tem que vir aqui para se reunir com a cúpula da Polícia Militar, da Polícia Civil, para vir aqui para poder prestar conta com o povo e mostrar que está do lado da população. Simplesmente ficar o tempo inteiro lá falando, fazendo discurso para amedrontar a nossa tropa. A nossa tropa não pode continuar amedrontada por causa da atitude dessas pessoas que estão lá em cima e deveriam fazer o contrário. Porque eu tenho medo muito grande, eu falei agora há pouco com os coronéis aqui embaixo, o meu maior medo é a tropa falar assim, vamos deixar, vamos virar as costas, vamos defender só as nossas famílias. Se mexer com a minha família eu defendo, se não mexer eu vou deixar isso aí virar o pandemônio como está o estado do Rio de Janeiro. Eu tenho medo disso, gente. Então por isso que quem tem poder para ajudar tem que ajudar, tem que se posicionar do lado. Porque não vai ser só o Brás de Pina não, vai ser o Brás de Pina, vai ser a Penha, vai ser a Baixada, vai ser o interior. Hoje você não pode mais em Cabo Frio chegar na Praia do Forte, eu sou policial militar, antigamente eu ia para a Praia do Forte e deixava a minha arma no carro. Hoje eu tenho que tomar banho na praia e botar a arma na cintura. Tem que ir na barra, no recreio, tomar banho de mar com a arma na cintura. Está afetando todo mundo, gente. Não é responsabilidade só das polícias, não, gente. Morador não pode ter medo, pega lá o disco de denúncia e denuncia. Ele não precisa se identificar, de falar o nome, de mandar foto. Tem que denunciar sim, porque se denunciar a polícia vai atuar. Não pode ficar com medo, não, se eu denunciar eu vou botar meu nome na vez, alguém vai me cagar. Não, não. A população precisa confiar, gente. E a gente aqui não tem medo nenhum de falar, pelo contrário. Nós vamos estar aqui lutando junto com vocês. Como eu falei aqui, conta com o apoio da gente, conta com a nossa luta, conta com essa casa aqui, nós vamos buscar em Brasília ajuda aqui para a segurança do nosso estado. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir achar uma solução para isso tudo. mas só vamos conseguir achar a partir do momento que o legislativo que somos nós, que o judiciário entender que ele tem que participar, que ele tem que atuar da forma como realmente tem que atuar. Ter o braço forte, o braço firme. E o policial militar, eu vou dizer para vocês uma coisa, vou mandar uma mensagem para todos os policiais aqui que estão na rua, tanto militar como policial civil, gente. gente, morto não responde não, tá? O policial às vezes tem medo, mas a vida do policial militar profissão é um risco. Mas a minha filhinha tem dois meses de idade e ela está esperando todo dia o papai dela chegar em casa. Então, gente, no risco, eu respondo vivo, tá? Porque esses moleques aí estão saindo na rua, estão caçando as nossas famílias, estão caçando o cidadão de bem, estão caçando os agentes de segurança pública que quando eles abordam na rua, eles revistam e perguntam, é polícia? Se for, eles matam. Quando é cidadão de bem, eles tomam tudo que tem direito. E se pensar que tem parente policial, eles matam. Para vocês verem como é que a briga está envolvendo todos nós. Então, gente, vamos unir nossas forças, vamos dar o afago, vamos dar o carinho, dar o respeito, dar o incentivo para a tropa que está na rua e vamos cobrar, sim, das autoridades em Brasília para que eles assumam a responsabilidade deles. Desde o ministro aos deputados que têm que representar o nosso Estado, que têm que lutar pela segurança pública. Não vamos ver só de falácia, não. Só de discursos políticos, não. Aqui não tem discurso político, não. Aqui é a realidade que nossos amigos, nossas famílias estão sendo caçadas na rua, estão sendo expulsos das nossas casas. Porque nós estamos deixando, muitos estão deixando de ter atitude. Só que dessa comissão aqui vai ter atitude para isso. Então, quero parabenizar todos os policiais, quero parabenizar todas as pessoas que tiveram coragem de vir aqui falar e pode ser necessário que vocês tenham o apoio dessa comissão, desse deputado aqui que é um policial militar que vai lutar sempre ao lado de vocês. Deus abençoe e uma boa tarde para todos. Muito obrigado, deputado Carlinhos, BNH. Passa a palavra, então, para o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, Assuntos de Polícia, deputado Felipe Soares. Sr. Presidente, eu vou ser o mais breve possível nas minhas considerações. Eu acredito que falo por todos quando todos os membros dessa comissão de segurança pública tenham maior respeito, admiração, por todos os agentes de polícia em suas funções, em suas repartições, em suas áreas de atuação. A conta dessa insegurança pública chega para todos, até para aqueles que lutam com essas bandeiras de desencarceramento em massa e todo tipo de pauta que gera instabilidade nesse país. Eu tenho que dizer que, às vezes, se não é verdade, for, acredito que há até financiamentos internacionais para promover esse tipo de ações, de gerar essa instabilidade de enfraquecer o papel da polícia. Como todos os outros aqui falaram, essa DPF enfraquece a atuação da polícia militar, enfraquece a atuação dos nossos agentes de segurança, a figura de um ministro de Estado visitar uma área controlada pela bandidagem é absurda e a permanência dele é ainda mais absurda. Estamos realmente, como cantava o Padre Zezinho, praticamente na terra do contrário, onde um tribunal de justiça manda retornar um helicóptero para uma das principais facções desse país e essas pessoas não estão vendo óbvio. A conta chega para todos. Quem defende esse tipo de coisa pode acabar tendo que arcar com as piores consequências? Infelizmente, eu tenho que fazer esse alerta porque isso não é apenas para uma determinada classe de pessoas para um bairro. falam de vítimas da sociedade, mas as verdadeiras vítimas são as senhoras Inês, são os nossos policiais, são os nossos delegados que sofrem com todo tipo de ataque, seja por instituições, seja por leis, por interpretações, e é lamentável que isso aconteça às vezes com apoio de outras pessoas que querem essa insegurança para promover lucro eleitoral próprio. Nós realmente precisamos sim, rever nossas leis para torná-las mais punitivas, também precisamos abraçar os nossos agentes de segurança, mostrar para eles que eles são, que eles têm valor, que eles são valorizados, que eles são respeitados. E como conversei com o presidente Márcio Gualberto, nós precisamos ir à Brasília sim e provocar mudanças realmente eficazes e mostrar que essa insegurança pública não atinge só os indefesos, aqueles que não podem, não têm a condição de portar uma arma, de ter uma arma de fogo, essa insegurança atinge qualquer um. Quando há uma bala perdida, por exemplo, ela não tem o destino certo, ela poderia atingir qualquer pessoa. Então, meus senhores, eu agradeço pela presença de todos vocês aqui, todos vocês, como eu disse, tem o maior dos nossos respeitos, nossa apreciação e o que pudermos fazer para que suas carreiras, para que seus trabalhos, para que sua atuação seja respeitada, nós faremos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado. Deputado Felipe Soares, pela sua exposição, passo a palavra, então, para o deputado estadual, Tande. Presidente, boa tarde, muito obrigado, vou ser muito breve, cumprimentar todos os meus colegas aqui da mesa, em especial meu companheiro de bancada, deputado Carlinhos BNH, cumprimentar todos os representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, que estão presentes, um abraço especial para meu amigo Leandro Coruja, líder comunitário lá da região da rua Araticum, em Jacarepaguá, que também está passando por um momento difícil, mas está recebendo um apoio forte da Polícia Militar, da Polícia Civil. Queria dizer, presidente, deixar como sugestão que nas próximas reuniões, nas próximas audiências públicas, que a gente iniciasse da maneira que alguns coronéis aqui hoje fizeram, com a apresentação dos dados de cada área integrada, com a evolução da mancha criminal e com a apresentação das deficiências, das dificuldades que os senhores enfrentam no dia a dia. Às vezes é falta de viatura, efetivo reduzido, precisa de mais monitoramento por câmeras, enfim, para a gente tentar tirar algumas coisas práticas que a gente pode contribuir nesse momento que a gente está começando a discutir a nossa lei orçamentária e ajudar o governador Cláudio Castro na discussão que ele está tendo, a nova negociação sobre o nosso regime de recuperação fiscal. vou dar um exemplo da minha cidade, Resende, no sul do estado, o 37º batalhão está com quase 20%, apesar da ajuda do governador Cláudio Castro que mandou alguns novos policiais formados agora lá para o nosso batalhão, ele está com quase 20% a menos do efetivo que deveria ter. São quase cento e poucos policiais a cada turno para patrulhar uma área de quase 1.500 quilômetros quadrados que pega Resende, Porto Real, Coatiz, Tatiaia. Então eu tenho certeza que os senhores também enfrentam dificuldades como essa no dia a dia de vocês e acho que esse é um papel que a gente tem como ajudar, a gente tem como contribuir, ajudar o governador nessa questão, porque hoje se ele quiser contratar um novo policial, fazer um concurso, tem que pedir autorização para a Secretaria do Tesouro Nacional e essa é uma das coisas que a gente precisa discutir e avançar no nosso estado. Então parabenizar o senhor e a todos os presentes por essa audiência de hoje. Obrigado. Muito obrigado deputado do Estado do Altande. Eu também vou fazer minhas considerações finais de forma que seja muito breve. Eu só gostaria de falar que ser policial no estado do Rio de Janeiro sem dúvida alguma é a profissão mais estressante e a mais perigosa do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. O policial ele é cobrado de todos os lados. Exigem do policial uma perfeição que ninguém tem. Aqui tem algumas pessoas filmando. Se houver um erro, ela interrompe a filmagem e começa de novo. Ela pode refazer tudo. e isso nós poderíamos estender para outros exemplos. Mas o policial ele não pode errar. Porque se ele errar a vida dele termina ali naquele momento. A sua carreira termina ali. Ele não será protegido. Ele será jogado às feras. Essa é a realidade. Lamentavelmente a realidade que nós vivemos no Estado do Rio de Janeiro é esta. Não é de hoje. Há muitos anos. Eu me lembrei até de uma história. Dizem que um homem rico estava no deserto. E de repente o deserto calor de dia frio à noite. Um camelo se aproxima à noite e pede para se abrigar naquele local em que esse homem de posses estava. Que tem até um nome específico esse tipo de abrigo. Mas que agora eu acabei me esquecendo mas enfim. Era como se fosse uma cabana. Ele então permite na primeira noite o camelo coloca uma pata para se aquecer do frio. na segunda noite ele coloca as duas patas e assim sucessivamente. Moral da história. O camelo aos poucos foi adentrando e aquele homem de posses ele foi colocado para fora. Nós fomos ao longo dos anos naturalizando situações que jamais poderiam ser aceitas. Situações que passam pela legislação vigente decisões que foram tomadas conteúdos programáticos nas academias das polícias cursos sendo ministrados que não tinham nada a ver com o dia a dia da polícia eivados de ideologia e nós fomos aceitando até que nós chegamos por exemplo me dirijo com o máximo respeito sem nenhuma sem nenhuma polêmica mas até que nós chegamos a DPF 635 a DPF 635 ela é talvez talvez o ápice de vários movimentos de várias iniciativas que foram sendo construídas ao longo do ano e repito a pergunta a quem interessa isso quem é que se beneficia é a sociedade são as forças policiais quando as forças policiais há uma tentativa de enlameá-las quem se beneficia com isso eu posso dizer e responder que não somos nós sociedade que não são as pessoas de bem essa audiência pública ela tem o intuito de ajudar a sociedade e de ajudar os profissionais da área de segurança pública porque os temas são muito complexos e as soluções infelizmente não são fáceis ainda mais hoje em dia mas nós precisamos atuar porque os fatos estão acontecendo as pessoas estão sendo violentadas nos seus direitos mais básicos e quando eu falo pessoas eu também incluo os profissionais da área de segurança pública porque às vezes se esquecem que nós policiais também somos pessoas também somos cidadãos também pagamos impostos e também queremos que o nosso direito de ir e vir seja respeitado todos estamos pagando neste exato momento por decisões absurdas que foram tomadas decisões absurdas irresponsáveis e inconsequentes que foram tomadas ao longo dos anos quem deveria ter sido ouvido não foi e se foi fizeram pouquíssimo caso quem conhece a área de segurança pública é quem está no chão da fábrica é quem faz a segurança pública acontecer é o praça é o oficial é o delegado é o inspetor oficial de cartório investigador policial penal enfim eu não faço distinções na minha concepção todos somos policiais todos estamos no mesmo barco todos estamos tomando tiro todos estamos sofrendo as consequências dessas irresponsabilidades então concluindo esta audiência pública é apenas você que é morador de Bras de Pina Penha Cordovil Parada de Lucas Vigário que são as regiões abrangidas pelo 16º e pelas delegacias que aqui estão muito bem representadas aqui hoje é um primeiro contato como foi a audiência pública que tratou da violência na grande Jacarapaguá e que após a audiência pública várias iniciativas surgiram iniciativas das forças policiais importantes nós esperamos a mesma coisa e queremos colaborar com vocês policiais para que nós tenhamos ali nessas regiões uma maior eficácia o deputado Tandes falou e é claro às vezes a gente não pode expor né para não vulnerabilizar mais ainda as forças policiais naquelas questões que já são vulneráveis como por exemplo se fosse o caso de uma viatura da falta de policiais mas nós estamos aqui para ajudar nisso também faz parte dessa audiência então contem conosco assim como os moradores os moradores da Penha Bras de Pina Cordovil e adjacências contem conosco nós queremos ajudar e esta audiência pública teve este intuito mas a luta continua aqui não é o ponto final aqui é o início mas também não é o início que rompe com aquilo que já foi feito não é uma ruptura é uma continuidade e toda continuidade pode ser melhorada aperfeiçoada se tiver ajuda e nós estamos aqui para ajudar não é normal o policial ser morto ser assassinado por ser policial não é normal isso não é normal ter alguns lugares e eu não me canso de falar sobre isso me incomoda eu saber que tem algumas regiões que eu jamais poderei entrar eu não consigo me acostumar com isso eu passo da vida Brasil e passo em outras regiões saber que ali eu não posso entrar porque se eu entrar eu corro o risco de ser assassinado então assim eu não me conformo a isto não me conformo e não quero me conformar policiais sendo ameaçados isso é o fim do mundo cidadãos tendo que se mudar sair com uma mão na frente outra atrás porque a boca de fumo chegou na sua porta a barricada chegou na sua porta até onde isso vai até onde então meus irmãos muito obrigado por vocês terem comparecido muito obrigado por vocês terem trazido dados terem falado nós respeitamos e levamos muito a sério todas as opiniões que foram dadas aqui aqui é o local disso mesmo do debate aqui a liberdade de expressão ainda é respeitada não pode ter tema tabu dentro do parlamento ainda que existam divergências não pode haver algo que eu não possa falar porque senão nós estamos numa democracia estamos numa ditadura e vocês estão percebendo o cenário vocês estão percebendo o cenário aqui é o parlamento é o lugar de falar e eu peço desculpas também mas por isso que eu falei cinco minutos mas deixava falar dez minutos eram vinte dois oito porque eu entendo é claro que temos que ter ordem mas eu entendo que é o ambiente para que as pessoas se manifestem então muito obrigado não havendo mais nada a tratar agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente audiência pública que Deus nos abençoe muito obrigado agradeço a todos agradeço a todos